É para ter dado certo. Bom dia, meu nome é Luciane Marinoni, nós estamos aqui começando o webinário, o primeiro webinário do projeto CESP 2021, coordenado pela Sociedade Brasileira de Zoologia. E nós só vamos aguardar um pouquinho a presença de mais participantes na sala do Zoom para começar, ok? Mais uns cinco minutos e nós começamos. Deixa eu só ver se está dando certo aqui, será que está passando? É bom alguém confirmar, porque eu estou aqui como apresentando. Sim, está passando, Luciane. Ah, que bom. Sim, está passando. Ótimo. Deixa eu desligar para não dar microfonia. Então, eu coloquei aqui as instruções, eu acho que a maioria de vocês já sabem que nós vamos ter duas formas de transmissão, uma com o Zoom, então instituições e pessoas foram convidadas, a gente infelizmente tem um número limitado de pessoas que podem participar da sala, né? Então, eu vou depois ler aqui, chamar os nomes e registrar os nomes das pessoas que estão participando e das instituições. E daí a gente começa, ok? Só tenho que esperar o doutor Luiz Henrique Mourão entrar, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a doutora Alessandra Ambrósio, da ABC. Só um minuto. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Bom dia, pessoal. Nós vamos ter que começar. Eu sinto muito, mas o doutor Luiz Henrique não conseguiu entrar no Ministério da Ciência e Tecnologia, ele iria fazer a apresentação, mas infelizmente não conseguiu. Então, ele pediu que eu desse boas-vindas a vocês e pediu desculpas por não poder participar, mas nos desejou boa sorte e disse que está apoiando o projeto de toda forma possível. Então, eu vou começar fazendo um registro das instituições e das pessoas que estão presentes nessa reunião. Como eu já disse anteriormente, nós temos duas formas de transmissão da reunião, uma pelo YouTube, então a sala do Zoom contém um número limitado de pessoas, infelizmente não dá para a gente convidar um número, ou pelo menos o tipo de inscrição que eu tenho no Zoom não me permite convidar um número, tem um número limitado, né, que eu posso convidar, então, infelizmente nem todos que eu gostaria que estivessem presentes dentro da sala estarão por isso, tá? E, então, nós resolvemos fazer a transmissão pelo YouTube do projeto, dessa apresentação, para que esse projeto se torne o máximo possível disseminado, tá? Eu vou, então, ler aqui para vocês uma lista das pessoas que estão na sala, né, e das instituições que estão presentes. Então, nós temos do país Angola, representando o Nó de Angola, pesquisadora Manuela Paula Constantino Pedro e doutor Domingos Francisco, do Centro de Botânica da Universidade Agostinho Neto, e a doutora Maria Belmira Gumbi, diretora do Museu Nacional de História Natural de Angola. De Portugal, o coordenador do Nó de Portugal, doutor Rui, é o Nó do DIBEF de Portugal, né, doutor Rui Figueira, da Universidade de Lisboa, e representantes das instituições Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, Herbário da Universidade de Coimbra, Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. De Cabo Verde, doutor Antônio Pinto Almeida, do Instituto de Engenharia e Ciências do Mar, da Universidade Técnica do Atlântico. De Moçambique, doutor Salomão Bandeira, da Universidade Eduardo Mondroen. De São Tomé e Príncipe, a Benil de Lima, da Direção-Geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe. Do Brasil, nós teríamos o doutor Luiz Henrique Mourão do Canto Pereira, fazendo a abertura do evento, mas infelizmente, como eu disse para vocês, ele não vai poder participar. Coordenador-Geral de Ciência para a Biodiversidade, da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A doutora Alessandra Ambrósio, da Agência Brasileira de Cooperação. A doutora Ana Luísa Albernaz, diretora do Museu Paraínsa e Nível Guilde. A doutora Marcelo Duarte, diretor eleito, recém-eleito do Museu de Zoologia de São Paulo, da USP. A doutora Cristiana Cerejo, vice-diretora do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A doutora Aline Souto e a doutora Marcelo Pelagio, da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fundação Oswaldo Cruz. E, não vou ler o nome de todos, mas vou pelo menos registrar as instituições que estão presentes nesse evento, com representantes, que seria o Comitê Gestor do CIDR, das Embrapas, várias do Brasil, do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Instituto Butantan, Faculdade de Saúde Pública da USP, Museu de Ciências da PUC do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, Sociedade Brasileira de Mastosologia, Sociedade Brasileira de Malacologia, Sociedade Entomológica do Brasil, Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá, Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Lavras, a Federal de São Carlos, Federal de Minas Gerais, então, estão se fazendo presentes nesse evento, nesse primeiro webinário do projeto. Eu gostaria, então, de convidar, já que o doutor, e é bom deixar claro que o doutor Luiz Henrique não está participando, não é por ter deixado, ele tinha deixado o espaço, estava pronto para participar, mas por problemas técnicos ele não conseguiu entrar na sala, tá? Então, não é por qualquer outra questão. E eu gostaria, então, de convidar a doutora Alessandra Ambrosio. Ela está presente, Keyla? Ela também não conseguiu, eu mandei meu link, mas eu estou vendo que ela não está, infelizmente. Pois é, mas o que será que aconteceu? Porque todos os outros conseguiram entrar, eu não entendo isso. Você quer que eu tente mandar o link para você dela? Pode ser, mas a gente pode continuar e se ela conseguir, ela fala mais tarde. Tá, mas então, só um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o link dela, tá? Aqui, só um minuto, da Alessandra, e vou mandar para você, tá? Deve ser encaminhado para ela. Alessandra Ambrosio, tá aqui. Eu vou copiando. Desculpem, tá, pessoal? Mas está difícil, ultimamente sempre acontece algum imprevisto com esses eventos. Então, Keyla, eu estou mandando para você. Você mandou pelo WhatsApp? Sim, estou mandando pelo WhatsApp, acabei de mandar o link dela, você pode ir lá, tá? Você encaminha para ela, tá bom? Ok. Então, é isso. Bom, pessoal, então, eu acho que nós vamos começar, né? Porque tem bastante gente no YouTube assistindo, então, eu acho que não dá para a gente esperar. E depois, à medida que eles puderem entrar, eles vão se apresentando. Bom, então, o que que hoje nós vamos discutir, né? E por que que é importante que a gente tenha uma representação bastante grande de todos os países que são membros desse projeto. E do Brasil, né? Então, eu vou passar para vocês algumas características do projeto, né? E, como eu disse no início, ali, né, naquela apresentação inicial, nós vamos fazer a apresentação, então, será uma hora da apresentação, talvez um pouco menos. E depois, nós deixaremos abertos para perguntas, né? Então, para que todos tirem as suas dúvidas com relação ao projeto. A introdução vai constar, então, nós vamos falar um pouquinho do que é o SESP, falar dos membros do projeto, da Sociedade Brasileira de Zoologia, apresentação, do Global Biodiversity Information Facility, da rede DIBF e os países de língua portuguesa, do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, que é, né, do Brasil, o nó do DIBF, catálogo de coleções biológicas, do CIDR, o nó português do DIBF e o nó angola do DIBF. E é falar um pouquinho, então, do projeto aprovado, né, objetivos, metodologia, o conteúdo dos webinários, o cronograma e a situação e demanda dos países que são parceiros nesse projeto. Eu vou começar, então, falando da, do SESP, né, o que é o SESP. O programa SESP, ele trata, principalmente, de capacitação, né, então, ele tem como objetivo, e ele é um projeto, um programa dentro do DIB, né, do Global Biodiversity Information Facility, que apoia iniciativas para facilitar e melhorar as capacidades dos países e das organizações parceiras para que essas, essas organizações, esses países tenham a capacidade de prover informações de qualidade e com organização em mais facilidade, né, Então, a ideia é dar capacidade a esses países de liberar informação sobre biodiversidade. Esses países que podem participar desse evento, desse programa, ou podem solicitar recursos desse programa, são os países que são da rede DIBF, né, E, esse digital, então, ele é anual, né, e os países que fazem parte da rede é que podem, então, aplicar e solicitar os recursos. Normalmente, esses projetos, eles são aprovados quando envolvem mais de um país, né, então, a ideia sempre é colocar vários países do DIBF em cooperação e fazer com que esses países, então, comecem a formar uma rede de colaboração, né. O Brasil teve, então, já dois, porque o Brasil é parte do DIBF desde 2019, né, depois a Keila vai falar um pouquinho sobre isso, e o Brasil teve dois projetos aprovados, então, o projeto em 2020, National Portals Workshop, Taxonomic Database, Species, Data Information e Visualization, e agora, em 2021, o projeto The Role of Zoological Collections Networks to Enhance the Fuel Taxonomic and Geographic Gaps in the Open Access Database. Até eu quero chamar atenção aqui, que eu tenho que corrigir lá no DIBF, eles estão colocando o nome do projeto diferente do que foi aprovado, tá? Inclusive, eu já passei para vocês, depois eu mostro, né, o título que está sendo colocado lá, mas o projeto, então, é o projeto que foi apresentado pela Sociedade Brasileira de Zoologia, a corrida do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, tá? Mais inovações vocês podem achar nesse link, né, depois a gente vai disponibilizar o link na página do YouTube, e todos esses links que estão sendo apresentados aqui, depois vão ser colocados no canal do CBBE, tá? Para quem quiser consultar mais tarde. Os membros do projeto são, então, do Ministério, quem propôs o projeto e convidou a Sociedade Brasileira de Zoologia para coordenar e organizar foi o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né, que é o Nó do Díbef no Brasil, com o Sistema Brasileiro, com o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, o CBBR, quem coordena o CBBR no Brasil e o Nó brasileiro do Díbef é o doutor Luiz Henrique Mourão do Canto Pereira, que é coordenador-geral de Ciência para a Biodiversidade, Secretaria de Pesquisa e Informação Científica, e nós temos em colaboração, né, que está nos ajudando, do Museu Emílio Gueldi, o doutor Cleverson Santos. A coordenação e organização, então, ficou sob minha responsabilidade, né, que sou atualmente presidenta da Sociedade Brasileira de Zoologia da Universidade, sou professora e pesquisadora na Universidade Federal do Paraná, e nós temos a colaboração do doutor Rui Figueira, que logo eu vou apresentar, né, ele vai apresentar, falar um pouquinho sobre o anual português do Díbef, da Universidade de Lisboa e do Instituto Superior da Agronomia. Nós temos como membros parceiros, porque um dos objetivos foi colocar os países lusófonos ou que falam a língua portuguesa, né, em cooperação, seria promover o projeto entre os membros das suas comunidades, facilitando o treinamento e atualização dos curadores, pesquisadores e técnicos sobre o gerenciamento digital de coleções biológicas, mais especificamente a ferramenta Specify. Nós temos como representante do Nodo de Biting Angola, doutora Esperança da Costa, aqui na apresentação hoje, a Manuela Pedro e Domingos Francisco, que são quem representam o Nodo de Angola, e vão falar um pouquinho depois para a gente também, representando São Tomé e Príncipe, o Abinil de Lima, da Direção-Geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, Evandro Lopes, do Instituto de Engenharia e Ciências do Mar, de Cabo Verde, e de Moçambique, doutor Salomão Bandeira, da Universidade Eduardo Mondelã. Então, esses são os países que fazem parte desse projeto. Bem, vou falar aqui, né, dois slides da Sociedade Brasileira de Zoologia, que acho que a maioria dos brasileiros, pelo menos, conhece, né, porque é uma sociedade, é a mais tradicional do Brasil, foi fundada em 1978, então tem 43 anos. É uma instituição sem fins lucrativos e que tem como objetivos congregar todas as pessoas interessadas no desenvolvimento de estudos zoológicos, propugnar e promover os estudos da fauna nacional, incrementar a formação e reconhecimento do zoológico como elemento indispensável no inventário e estudo do patrimônio natural brasileiro, representar a comunidade de zoológicos brasileiros em âmbito nacional e internacional, promover e realizar encontros e congressos em jornais nacionais e ou internacionais, e assessorar e aconselhar entidades oficiais ou particulares no que concerna o desenvolvimento de estudos zoológicos, nas suas diversas subiáreas e especialidades, e, por fim, manter a revista Zoologia e outras publicações eventuais. Como atividades principais, então, a publicação da revista Zoologia, que nós temos aqui o atual, dentro da nossa sala do Zoom, o atual editor científico, chefe da Zoologia, doutor Ricardo Moratelli, publicação e distribuição trimestral do boletim informativo, publicação dos manuais de identificação, a publicação do blog, a organização dos congressos, que eu acho que, dentre todas as atuações, é uma das mais importantes para a comunidade, é tradicional o congresso, o apoio ao catálogo taxonômico da Fauna do Brasil, a coordenação do Fórum de Sociedades Científicas da área de zoologia e a representação dos sócios perante, principalmente, os Ministérios do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovações. Bem, agora eu vou solicitar que a Keila, por favor, Keila, se apresente e apresente para nós, fale um pouco sobre o Global Biodiversity Information e sobre o CBBR. Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Keila, trabalho no CBBR já há alguns anos e vou apresentar, falar um pouquinho sobre o DIBF, o Global Biodiversity Information Facility, a Rede Global de Biodiversidade e um pouquinho sobre o CBBR. Então, o DIBF é uma rede, muitos de vocês já conhecem, já entraram na página, é uma rede que compartilha dados de biodiversidade no mundo inteiro, é uma rede intergovernamental e, mais do que uma rede de compartilhamento de dados, é também uma infraestrutura de dados de acesso livre e aberto, né? Além de dados, tem diversas ferramentas, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Essa rede usa padrões internacionais para o compartilhamento de dados, como, por exemplo, o padrão da Avincoa, e ela funciona por meio de nós, que são os próprios países ou algumas instituições, redes internacionais. Esses nós coordenam as atividades dentro do próprio país, né? Então, o CBBR é o nó brasileiro do DIBF. Essa rede funciona com secretariado em Copenhague e aqui vocês têm uma imagem, né? De todos os países participantes da rede DIBF. Em verde são os países votantes, né? Que pagam uma contribuição anual e mantêm a rede operante. E em azul são os países que participam, mas não têm direito a voto. Então, o Brasil, ele... Aqui nesse quadro abaixo tem uma lista, aqui só tem um corte, né? Mas se vocês entrarem na página do DIBF, vocês vão ver todas as instituições e países participantes da rede. A descrição, se é um... Aqui está o Brasil como um país votante. Ele participa da rede desde 2012. A gente tem cerca de 485 bases de dados publicadas, mais de 18 milhões de registros e de 102 instituições publicadoras. Apesar do Brasil participar dessa rede desde 2012, ele passou a contribuir a partir de 2019, quando se tornou um país votante. Então, é para vocês entenderem um pouco essa estrutura de nó, né? O nó é responsável por coordenar as atividades no país, né? Também autoriza a publicação de instituições... Que algumas instituições... Ele permite, né? Que algumas instituições publiquem seus dados no DIBF. Então, ele... E trabalha também junto às instituições na coordenação disso, né? Existem reuniões regionais, de forma periódica. Então, aqui para o Brasil, a gente tem... É um grupo de países que se reúnem de forma semestral, né? Que é os países da América Latina e Caribe. Existem reuniões também com todos os países do DIBF. A próxima reunião global é agora no início de outubro. Pode passar. Então, eu queria destacar que o DIBF, mais do que uma rede de dados e compartilhamento de dados, é uma grande comunidade, né? Então, os países realmente se ajudam muito. Os países que estão... Que desenvolvem, né? Ferramentas de TI, ou mesmo padrões e protocolos, né? Em relação às ferramentas e serviços, são todos em código aberto e são todos disponibilizados para toda a rede. Oi, aqui ela deu uma travada, ó. Deixa eu avisar ela aqui. Só um minuto. Clara? Oi, Luciana. Assuma o posto, por favor. Clara, pessoal, deixa eu apresentar. Pera só um pouquinho. Ah, ela voltou, parece. Eu voltei, desculpem. Meu Deus. Eu não sei porque deve ter dado uma oscilada aqui em casa. Eu vou até tirar a câmera e eu caí. Ainda bem que eu voltei rápido. Obrigada, Clara. Então, a gente tem... Eu estava falando que a gente, mais do que uma rede de compartilhamento de dados, é uma comunidade que troca experiências, ferramentas e serviços. Então, a gente, durante a implementação do CBBR no Brasil, a gente teve muito apoio, mesmo não sendo um membro pagante, na época que a gente começou a construir a plataforma brasileira, a gente teve muitos apoios, um tutorial direto mesmo, de diversos especialistas, né? Então, a gente conseguiu implementar as ferramentas, toda a infraestrutura do CBBR, a gente teve apoio do DIBF. Então, eu queria só destacar isso. Dentro desse projeto que a gente está iniciando hoje, é muito importante a gente ter um olhar dos países de língua portuguesa, né? Porque a gente sabe que a língua realmente é um... Em muitos casos, é uma dificuldade, né? Para muitos países, inclusive aqui no Brasil. Então, a gente conseguir ter toda a documentação, todos os tutoriais, inclusive workshops de capacitação como esse que a gente vai estar iniciando, né? Em língua portuguesa é muito importante. Então, a comunidade do DIBF tem 61 países, sendo que apenas três de língua portuguesa, né? Que é Angola, Brasil e Portugal. Mas, claro, está aberto também para outros países, como a gente tem os outros países africanos de língua portuguesa participando agora. Se vocês entrarem na página do DIBF, vocês vão ver, então, que tem diversas ferramentas, né? Tudo relacionado ao compartilhamento de dados. Então, tem muita coisa mesmo. Eu dei, como por exemplo, algumas ferramentas que estão aqui, né? Para compartilhamento de dados de DNA, né? Relativos ao registro de ocorrência. Então, agora eu vou falar um pouquinho do CIBBR. Embora seja um nó do DIBF, tem algumas particularidades, né? Não é exatamente a mesma coisa, né? Mas sobrepõe, claro. Então, o CIBBR é o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. Compartilha dados abertos. A gente trabalha com o backbone taxonômico, né? Então, a gente tem duas listas de referência no sistema. Toda a entrada de informação taxonômica, dos nomes das espécies, é como se fosse um campo fechado, né? Não é possível entrar espécies novas apenas por meio da atualização dessa lista de referência. Que são exatamente a Flora do Brasil, né? Coordenada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E o Catálogo Taxonômico da Fauna, coordenada pela Sociedade Brasileira de Zoologia. E alguns curadores que trabalham nisso, né? Então, a gente tem uma lista de 168 mil espécies. A ferramenta já abre uma ficha de express para cada uma dessas espécies, dessas 168 mil. E a infraestrutura, essas ferramentas todas, são baseadas no Atlas of Living Australia, que é o portal de biodiversidade australiano, que também faz parte da comunidade do Dibf, e eles colocaram toda a infraestrutura disponível para a comunidade, é tudo código aberto. Então, hoje, cerca de 28 países, entre 20, alguns não implementando, mas pelo menos 20 países já tem, já utilizam essa infraestrutura como a ferramenta para o seu portal nacional, né? É o caso do Brasil. Pode ir. Então, aqui é, muitos perguntam, qual a diferença do Dibf e do Cibbr? Então, eu vou tentar mostrar a partir desse slide, de forma muitíssimo resumida, mas é dentro do Dibf, a gente participa dessa engrenagem de compartilhamento de dados. O Dibf trabalha com uma ferramenta que chama Integrated Publish Toolkit, que é o IPT, é uma ferramenta desenvolvida pelo próprio Dibf, software gratuito e código aberto, e eu diria que 90% dos dados que chegam no Dibf são por meio dessa ferramenta, tá? Então, como funciona? Essa ferramenta pode ser instalada na infraestrutura de uma instituição, algumas instituições no Brasil têm essa ferramenta, como é o caso da Fiocruz, do Museu Geute, mas a gente recomenda que essa ferramenta fique instalada na infraestrutura do próprio Cibbr, né? Então, a gente tem o IPT no Cibbr, que todas as instituições, pequenas ou grandes, podem publicar os dados nessa infraestrutura que está no IPT do Cibbr. Então, a gente joga esses dados para o Dibf e também para a nossa própria infraestrutura aula, tá? Que vocês visualizam os dados nas diversas ferramentas. Eu queria destacar que a ferramenta IPT, ou dando na infraestrutura da instituição, né, como é o caso da Fiocruz e do Museu Geute, que está representado em verde, ou estando na infraestrutura do Cibbr, o curador tem total gestão dos dados, né? Tem uma senha, ele pode, no momento que ele quiser, ele pode deixar de compartilhar o dado que ele prefere, que não seja disponibilizado, que fique oculto, ele tem essa gestão, tá? E, do lado direito, vocês estão vendo uma ferramenta, que é da plataforma Atlas, a Filipe em Austrália, então, a gente pegou todas essas ocorrências que estão no IPT e jogou para o ALA. Então, a gente consegue ver nas diversas ferramentas do ALA, né, do Atlas Cibbr. Aqui é uma ferramenta que chama Regiões, que vocês podem selecionar uma camada específica, seja municípios ou biomas, né, no caso aqui está selecionado biomas, e vocês podem dar um clique naquele, no polígono específico aqui, se a gente está vendo os dados do Cerrado, pode fazer download, etc. Eu não vou falar de todas as ferramentas, pode passar, Luciane, por favor. A gente, vou mostrar, dar um destaque para uma das ferramentas, que é o catálogo de coleções biológicas, que está muito relacionado com esse projeto, e hoje a gente tem 356 coleções, essa página vocês podem clicar em cada um desses pontinhos, né, por diversas regiões no Brasil, e aí vocês acessam as instituições daquele local. Pode ir, Luciane. Então, acessando, por exemplo, as instituições do Rio de Janeiro, vocês vão abrir a página do Museu Nacional do Rio de Janeiro, então tem uma descrição do museu na página do CIBBR, com todas as coleções desse museu, se você clicar na coleção de molusca do Museu Nacional do Rio de Janeiro, você vai ter uma descrição da coleção, outra página, né, com a descrição de cada uma das coleções, você pode ter imagens, você tem todos os registros, você pode clicar em cada um dos registros e ter todas as informações dos metadados desse registro. Além disso, você tem aí no meio, onde estão 25 mil registros, né, que são os registros da coleção de molusca do Museu Nacional do Rio de Janeiro, vocês podem ver que tem algumas informações da própria instituição, né, então o contato, o curador responsável, o link para o site da instituição e algumas outras informações. Pode ir, Lucila. Eu acho que era isso, então. A gente está à disposição, qualquer dúvida, estamos abertos. Obrigada, Keyla. Eu gostaria agora de chamar o doutor Luiz Figueira para falar da Universidade de Lisboa, para falar sobre o nó português do DIBES. Rui? Luciane, enquanto o Rui... Posso colocar uma coisa rapidamente? Sim, claro. A Alessandra parece que conseguiu entrar. Sim, eu vi. No final do... Eu acho que no final do evento eu coloco ela para... Eu chamo a Alessandra para falar. Ok. No final, o que eu digo é depois da apresentação. Onde que foi o Rui? Eu acho que o Rui caiu. Que tal se a Alessandra falar agora e a gente volta com o Rui? Pode ser. Doutora Alessandra Ambrósio, por favor. Bom dia, bom dia, gente. Vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite para participar desse evento. Deixe-me contextualizar a minha presença aqui. Eu trabalho na Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. A ABC, ela é a instituição que coordena o sistema de cooperação técnica do Brasil. seja na sua vertente do Brasil para o exterior, como da cooperação que o Brasil recebe de países desenvolvidos e de organismos internacionais. Nesse sentido, minha presença aqui se justifica, eu acho, que um pouco pelas duas vertentes com as quais eu trabalho. Eu tenho a sorte de acompanhar alguns programas de cooperação técnica que o Brasil recebe de organismos internacionais. Então, é dentre eles o programa da ONU Ambiente, que possibilitou por meio de recursos do GEF a implantação do SBBR aqui no Brasil. Então, eu tenho a sorte de ter acompanhado essa história desde o comecinho. E fico muito feliz de ver o quanto a gente caminhou e o quanto a gente conseguiu e tornou esse nosso sistema vital importante, não só como nobre brasileiro do GEF, mas também para as instituições nacionais. E também atuo como coordenadora da cooperação técnica que o Brasil implementa com a comunidade dos países de língua portuguesa. Comunidade essa que vocês sabem é formada por nove países em quatro continentes, e tem uma amplitude, uma atuação bastante grande. Não só a cooperação com o organismo internacional, o CPLP, mas a cooperação com os PALOP e Timor-Leste é prioridade na política externa do Brasil. A nossa carteira de projetos de cooperação bilateral, a maior parte das ações são voltadas aos países de língua portuguesa. Então, nós temos uma miríade de instituições nacionais envolvidas na cooperação com esses países e também na CPLP. Falando rapidamente sobre a cooperação na CPLP, que é a minha seada. A CPLP é um organismo que foi criado em 96, muito por uma motivação brasileira, que na época eu acho que foi o presidente Sarney, se eu não me engano, e tínhamos como chanceler... Antônio Aparecido, alguma coisa assim, esqueci o nome dele, mas, enfim, a criação do organismo internacional foi um movimento que se deu muito em função do impulso brasileiro. Então, a CPLP é um organismo na qual a presença do Brasil é muito forte e com a qual nós temos um compromisso bastante grande. A CPLP tem três objetivos principais. A consertação político-diplomática, a promoção da língua portuguesa e a cooperação em todos os domínios. No caso da cooperação, que é o que nos compete, como ela é estruturada, essa cooperação? Nós partimos de planos estratégicos setoriais, que são formatados, forjados, desenhados pelas reuniões setoriais de ministros, que, por sua vez, têm como amparo pontos focais específicos. Então, no caso do Plano Estratégico de Cooperação e Ambiente, o nosso PECA, que é o nome que nós temos, eu admito que ele é um plano que não tem andado com o impulso que nós queríamos. A parte que eu acredito que mais tem caminhado é a parte de educação ambiental e também a parte de recursos hídricos. Isso muito em função de projetos que o Brasil impulsionou e mantém no âmbito da CPLP. Então, essa rede, enfim, essa iniciativa dos senhores, eu acho que poderia dialogar bastante diretamente com o PECA, que está em fase de reformulação. Nós estamos num momento dos pontos focais de ambiente estarem trabalhando nesse plano. Então, para a gente é bastante importante conhecer essa iniciativa que está sendo desenvolvida, que já existe, ver como. E se seria possível, e obviamente, o índice seria de interesse de todos os países, trabalharmos nesta vertente, ampliando um pouco essa atuação que os senhores já têm com alguns países de língua portuguesa. Bom, eu não sei se vocês teriam alguma dúvida de como a CPLP funciona, mas, de toda forma, eu sigo aqui à disposição dos senhores e reitero os nossos agradecimentos para esse convite. Parabéns, gente, pela iniciativa, que nós acreditamos ser muito importante, porque ralamos um monte, enfim, para a estruturação do nosso sistema, que eu acredito que vai ser de muita valia no compartilhamento dos nossos países parceiros. Muito obrigada, gente. Obrigada, doutora Alessandra. Só gostaria de perguntar, a senhora vai ficar até o final? Eu vou tentar. Então tá, porque para a gente continuar a nossa apresentação agora, e daí depois, no final, quando forem feitas as perguntas, as pessoas que tiverem dúvidas, daí fazem as questões diretamente à senhora. Pode ser? Doutora, claro, me chamo de você, por favor, Luciana. Tá bom, obrigada. Até já, com licença. Pessoal, eu acabei de falar com o Rui pelo WhatsApp e ele ficou sem internet. Então eu vou passar... Ele voltou, Luciana. Ele voltou? Ah, voltou. Oi, Rui, que bom. Cheguei agora mesmo. Ai, que bom. Então, peraí, que eu vou compartilhar aqui. Que ótimo. Isso. Então, pessoal, o Dr. Rui Figueira, da Universidade de Lisboa, vai falar um pouco para nós agora sobre o nó português do GIF. Ora, bom dia, ou boa tarde a todos. Peço antes de mais desculpa por estas falhas da internet, espero que não volte a acontecer. Falar um bocadinho sobre o nó português do GIF e da nossa participação neste projeto, que nos dá muito gosto. Luciano, pode passar para o seguinte. Nós, no nó português do GIF, Portugal é um membro do GIF desde 2001, apesar de só ter operacionalizado o nó nacional em 2013. E, portanto, desde essa altura que temos feito muito trabalho de colaboração com outros nós, GIF, que é uma excelente forma de nós aumentarmos a nossa capacidade, quer aprendendo, quer aumentando as equipas, para que possamos desenvolver trabalhos de infraestrutura, de formação, de capacitação, que só com a nossa equipa, que é muito reduzida, seria impossível. E, portanto, a colaboração com outros nós, GIF, tem sido fundamental. Temos feito isso desde o princípio, dentro deste programa SESP. Mas também com a preocupação de trabalhar com os nossos parceiros de língua portuguesa, nomeadamente os países africanos de língua portuguesa e também com o Brasil. Ainda não tivemos nenhum tipo de contato com o Timor, há de acontecer. Nesse trabalho temos feito, desenvolvido atividades relacionadas com o desenvolvimento de infraestrutura. Por exemplo, o Atlas of Living Australia, que já foi aqui referido, foi uma das iniciativas onde participámos, nomeadamente a sua tradução para português e implementação, neste caso concreto, em Portugal. Também o desenvolvimento de documentação técnica para apoiar a implementação dessa plataforma. Temos trabalhado também com o GIF internacional para a tradução para português, muitos outros manuais e ferramentas que são importantes para toda esta atividade de mobilização e publicação de dados. Nós tivemos um projeto de promoção do GIF junto dos PABOP, dos países africanos de língua portuguesa, e isso para alguns destes países foi o primeiro contato com o GIF, nomeadamente na Guiné-Bissau e em Moçambique, onde realizámos seminários locais, e demos continuidade a alguma atividade que já existia em Angola, que foi um dos workshops que levou finalmente à adesão de Angola ao GIF em 2019. Dentro destes projetos temos tido não só esse trabalho de mentoria e a colaboração com outros nós GIF, a realização de hackathons para desenvolvimento de ferramentas no uso da informação, nomeadamente para a criação de checklists, também a promoção do uso da informação sobre biodiversidade no contexto da agricultura, como usar esses dados para apoiar a atividade agrícola e trazer essa informação para o uso pelos agricultores e a documentação, como dizia. Vamos ver o slide seguinte, Luciana, por favor. No seguinte, qual é que é a nossa atividade atualmente? É estrategicamente primeiro trabalhar para a nossa finalidade que é apoiar a comunidade nacional e internacional para poder usar o GIF. O GIF usa-se de duas formas, na publicação de dados e no uso de dados. Isto tem uma finalidade de apoiar o uso dessa informação, tanto para a realização da atividade científica, como por exemplo também para apoio à tomada de decisão. Também a capacitação em informática para a biodiversidade, este projeto é um caso concreto desses, onde o nosso objetivo é não só apoiar no uso de uma ferramenta de gestão de equações biológicas, mas também os princípios de qualidade de dados que estão associados ao uso dessas ferramentas. E depois, algumas outras atividades que vêm por acréscimo, nomeadamente no domínio das infraestruturas de investigação. No caso concreto do Nocturio dos GIF, nós estamos envolvidos numa infraestrutura nacional chamada PORBIOTA, que é uma infraestrutura para a disponibilização de dados de biodiversidade, de âmbito um bocadinho mais abrangente, porque não trata só de dados de ocorrência de espécies, mas também cobre dados de sequências genéticas e dados ao nível de ecossistemas. Inclusivemente este PORBIOTA é como contribuição portuguesa para uma infraestrutura de investigação de escala europeia, é um programa que existe a nível europeu, que cria infraestruturas de escala europeia, portanto com a participação de vários países, e é o caso concreto do LifeWatch, é essa infraestrutura também dedicada à análise de dados de biodiversidade, tem contribuição ou tem a participação de sete países europeus. Uma outra infraestrutura em que também estamos envolvidos é o DISCO, o DISCO é uma infraestrutura dedicada à virtualização das escalações de história natural, portanto o que se pretende é criar um museu virtual para acesso às escalações de história natural, e portanto o DISCO está a desenvolver todo um pacote de instrumentos, ferramentas, manuais, formas de funcionar, governação para o acesso às escalações de história natural, e facilitando assim o uso para fins científicos e para outros. E também o acesso a infraestruturas digitais, que permite que estas infraestruturas possam apoiar aquela que é depois da nossa atividade de investigação, nomeadamente quando os problemas científicos que temos em mãos requerem grande capacidade computacional, e portanto, por exemplo, o portal do Nó Português dos BIF, que também é baseado no ABA, está a usar os servidícios de uma infraestrutura digital a nível nacional. E finalmente, é sempre um ponto estratégico para nós a cooperação internacional. Neste caso concreto deste programa CHESP, nós estaremos a potenciar aquela que tem sido a nossa experiência no uso do Specify, o nosso primeiro contato com o Specify ainda foi antes da criação do Nó Português, isto ao nível do Instituto de Investigação Científica Tropical à altura existente, e para apoio das coações quer de herbário, quer zoológicas desse instituto, e também temos agora a experiência do uso do Specify para coações de jardins botânicos ou parques botânicos. Ainda no âmbito da colaboração com o Specify e em coordenação com os coordenadores dessa comunidade, neste momento, do Museu de História Neutral do Cânsas, na Universidade do Cânsas, fizemos a colaboração com uma equipa brasileira para a tradução do software para o português, esta é uma tradução que precisa agora de uma revisão, uma vez que o software evoluiu e portanto há componentes que precisam de ser traduzidas, e desenvolvemos desde 2010, que foi a primeira vez que tivemos uma formação em Specify, essa foi realizada em Portugal com a vinda dos colegas da Universidade do Cânsas, fizemos desde aí várias formações em Specify, tanto em Portugal como em Angola, em duas cidades, em Holanda e no Banco, e também já uma formação em colaboração com o CBBR, com o nó brasileiro dos BIF, que realizámos em Brasília em 2014. Essa é a fotografia da equipa fantástica que na altura reunimos. também temos a experiência de gestão de infraestrutura, ou seja, do apoio daquilo que é a gestão do software associado ao Specify, vamos falar disto mais tarde quando estivemos a tratar do Specify. Era tudo o que eu tinha para dizer, Luciano, para agora. Muito obrigada, Rui. Agora, então, eu gostaria de chamar o doutor Domingos Francisco ou a Manuela Pedro para falarem do nó Angola do Díber. Manuela, está com o microfone desligado. Está bem, obrigada, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Manuela. Conseguem me ouvir? Sim, sim, muito bem. Obrigada por participar, Manuela. Está muito... Tive problemas para conectar. Acho que foram tentativas mal sucedidas, então o meu e-mail está bloqueado. Está bom. Então, peço desculpas. Não, sem problemas. Ainda bem que você conseguiu. Obrigada. Então, não sei se não vai vir a esta hora, sei de manhã ou tarde, mas de manhã e boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui em nome da coordenadora do Nó Guibife Angola, doutora Esperança da Costa. Então, vou fazer uma breve apresentação sobre o Guibife Angola. Então, o Guibife Angola é supervisionado pelo doutor Domingos Neto, que atualmente é o secretário de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, e coordenado pela doutora Esperança Costa, que atualmente também está a exercer o cargo do secretário de Estado para a área das pescas. Por isso, por este imperativo de comissão e trabalho, ela não pode estar presente neste evento. Então, vou representá-la. Então, começo por apresentar que o Nó Angola Guibife foi estabelecido em 2018, que atualmente não estamos ainda, podemos considerar, a dar os primeiros passos para a concretização deste grande projeto. Então, estamos naquela, na formação dos quadros recursos humanos em Angola. Também estamos na luta de termos um servidor específico para o Nó Guibife Angola. Neste momento, nós sabemos que a nível superior, a nível executivo, está em discussão, para nós termos um local para o alojamento do Nó Guibife Angola. Neste caso, eu sei que está sem negociações com um centro tecnológico para o devido alojamento e para uma gestão integrada, deixo referido ou não. Também, em termos de experiência, em termos de editores, estamos a falar do domínio de catalogação e digitalização das espécies, coleções biológicas. Temos os editores nacionais, como, por exemplo, o Museu História Natural, o Instituto Superior de Ciências da Educação da UILA, o Centro de Botânica da Universidade Agostinho Neto, o Instituto de Investigação Agronômica, o Instituto Nacional da Biodiversidade e Conservação, a Universidade de Quimpa Vita e ainda outras que também estão a dar os seus primeiros passos nesta temática. Também temos, em termos de colaborações, temos a colaboração com os Palobros, em termos de infraestruturas e planos de formação. nós sabemos que, para nós termos uma equipa sólida, temos que apostar seriamente na formação, que é a capacitação dos recursos humanos. Também temos, também uma participação regular em projetos de capacitação, desde 2018, como disse o doutor Rui Figueira muito bem, nós também estamos nesse projeto de formação. Nós estamos a trabalhar com o Specify também. Também temos uma forte colaboração com outros países, no GBIF e com o Secretariado do GBIF. Também temos uma, em termos de fortaleza, estamos a promover o GBIF junto da comunidade acadêmica científica, através de seminários, documentação, participação, em workshops, tudo tem a ver com a formação e como deve ser aplicada, como é que deve ser utilizada esta plataforma. Em termos de, pode passar, Luciano, outro slide, por favor. Em termos de necessidades e prioridade de ações, nós temos como necessidades, como eu já disse, a formação nacional, porque essa formação nacional pode ser feita de forma regional. Estamos a falar da formação dos recursos humanos, das pessoas que vão trabalhar com esta plataforma de GBIF. estamos a falar também, em termos de, temos que, estamos a pensar em um plano estratégico do NO, que tem a ver com o uso dos dados, tem a ver com, vamos usar os dados, tem a ver com a limpeza, a obtenção dos dados, para nós termos uma boa qualidade, até podemos chegar à publicação destes dados. Quer dizer, tudo passa pela formação contínua de todas as pessoas ligadas a esta plataforma. Em relação às prioridades, nós estamos a pensar na elaboração do NO estratégico a nível nacional, elabando todas as regiões, todas as pessoas que fazem parte, todos os editores de coleções biológicas. Estamos a pensar também seriamente na compra de equipamentos, nós precisamos, para termos um bom funcionamento da plataforma, precisamos de equipamentos, podemos considerar, que vão dar resposta a este desafio. Também estamos a falar também numa outra prioridade, que é a definição de uma estratégia de comunicação. Quer dizer, que nós, ali, podemos considerar mesmo que for uma comunicação básica, mas as pessoas todas têm que estar no mesmo parcerio, quer dizer, que têm que estar no mesmo, no mesmo, no mesmo, podemos considerar no mesmo nível, para que a gente tenha frutos que satisfaçam não só a nível nacional, como internacional. Em termos de ações, nós também já estamos a fazer isso desde 2018, estamos a organizar os shoppers nacionais, envolvendo pessoas que a gente passa a informação para promover esta grande plataforma, que é a plataforma do Guibif, não só a catalogação da flora, como também a catalogação da parte da fauna e outros organismos. Também estamos a falar também de uma criação, estamos a ver a criação de projetos de mentoria com os parceiros. Isso é que nós temos uma forte ligação com o Guibif português, também estamos a fazer esforço também com o Guibif a nível de África, para nós termos todos a mesma linguagem. Estamos a falar de parceria aqui regional, como também internacional, no caso dos países europeus. Também agora podemos considerar também, pode ser uma mais-valia, nós temos também contributos com o Brasil também. é sempre bem-vindo, para nós podermos crescer mais e mais e estarmos todos no mesmo parceiro. Também temos uma outra ação, que é a ligação com outras instituições. Também estamos a falar, a nível da Angola, estamos a envolver todas as instituições ligadas ao estudo da biodiversidade, fazem estudos relacionados à biodiversidade de Angola. Então, esses são os três pontos que são necessidades, prioridades e ações. Como perspectivas, quando nós podemos ter, podemos considerar o Nodo Angola funcional, estamos a falar do plano de capacitação aos potenciais ditentores de informação sobre a biodiversidade, que eu já fiz referência, do Ministério da Cultura, Atuísmo e Ambiente, Ministério da Agricultura e Pesca, Ministérios Públicas e Privadas. Também temos como perspectiva também fortalecer cada vez mais a parceria estratégica com o Nodo Português regionais a nível da África, África Austral ou também, vou dizer, África Oriental. Também estamos a pensar, em termos de perspectiva, criar uma plataforma nacional de suporte às decisões sustentáveis. Nós precisamos de criar essa plataforma nacional para ajudar os nossos decisões a nível nacional. E, com respeito, vamos a falar de preservação e conservação da biodiversidade. Também estamos a falar do nó, do nó de Angola. Estamos a falar que queremos ter um nó funcional para uma coordenação técnico-científica robusta de apoio aos utilizadores. Aquelas transcrições de ajuda, como devem fazer a catalogação, como devem implementar e também estamos a esforço até chegarmos à publicação destes mesmos dados. E, por último ponto, também estamos a pensar a nível nacional, isso já está a nível superior, a aquisição de um servidor nacional específico para alojamento do nó e de Angola. Essas são as perspectivas que nós consideramos prioritárias para podermos alavancar o nosso nó Angola, o nosso nó e de Angola. É isso que eu trouxe para apresentar. Muito obrigada. Muito obrigada, Manuela, pela sua apresentação. E a gente vai ter muita chance para conversar ainda de todas essas questões que têm muito em comum com as do Brasil e com as dos outros países. Então, acho que a gente vai ter uma oportunidade com esse projeto muito boa de colaborar, de trocar experiências. Muito obrigada. Pessoal, então, agora eu vou falar para todos um pouquinho sobre o projeto SESP aprovado em termos de objetivos, metodologia, conteúdo, cronograma e a citação depois e a demanda dos países aprovados, parceiros. Então, o nosso projeto, esse projeto, que foi um convite do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações para que a SBZ coordenasse, foi apresentado agora no começo desse ano, acho que foi em março ou abril, nós tivemos que fazer um projeto prévio, então ele foi aprovado em duas etapas, o primeiro uma prévia, que nós enviamos quais seriam as nossas intenções e depois um projeto geral aprovado. Esse projeto, foram apresentados nesse digital 12 projetos e cinco foram contemplados e o nosso, então, está entre esses cinco que foram aprovados. Nós recebemos, então, um recurso de 15 mil euros para contratação de bolsistas para trabalhar e confecção de manuais, esses trabalhos que são, que demandam algum recurso e eu acho que é importante chamar atenção para o fato de que em dois anos o Brasil teve, nos dois anos que o Brasil apresentou, o Brasil teve os dois projetos aprovados, isso acho bastante importante. É óbvio que essa característica de colaboração e a participação dos outros países, Angola, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, deram uma força bastante grande e mostra a intenção do DIBF realmente em informar essas redes de colaboração. Os objetivos desse projeto, então, são promover a integração dos curadores de coleções biológicas dos países lusófonos para a discussão e troca de experiências sobre gerenciamento, informatização, disponibilização de informações das coleções, capacitar os curadores e os técnicos no specify, incentivar a qualificação dos dados disponibilizados, atualizar o diagnóstico das coleções zoológicas brasileiras, reconhecer os dargalos das coleções zoológicas brasileiras que pedem seu avanço, principalmente em relação à informatização e disponibilização de dados, cadastrar o maior número possível de coleções zoológicas no CIDBR, aumentar o número de registros no CIDBR e, por consequência, no DIBF. Aqui é até bom chamar a atenção que esse projeto tem um viés bastante zoológico, na realidade, como a Sociedade Brasileira de Zoologia que está organizando e como a nossa intenção é também atualizar o diagnóstico das coleções zoológicas, ele ficou com um viés bastante voltado para a zoologia. Porém, a capacitação de curadores e técnicos no specify pode ser para qualquer uma das coleções, inclusive as botânicas, né? O Rui Figueira sempre chama a atenção para isso, então eu acho que é bom chamar a atenção aqui que os próximos webinários que vão ser para o specify a gente vai também chamar as coleções botânicas que tenham interesse em aprender e saber como que funciona essa ferramenta, ok? Bom, a metodologia, a gente tem duas vertentes dentro desse projeto, uma delas são os webinários, que, como eu acabei de falar, vão contemplar também as coleções botânicas, né? E são para a organização da informação das coleções specify, que eu vou pedir para o Rui falar um pouquinho agora, né, Rui? E uma outra vertente que é o diagnóstico das coleções zoológicas brasileiras, que daí eu vou falar, tá? Então o Rui agora fala porque, na realidade, ele, juntamente com a colaboração do doutor Cleverson, do Museu Emílio Gilde, vão ser as pessoas, juntamente também com a Clara e com a Keila, do CIDR, né? Vão ser as pessoas que vão ser responsáveis pela organização desses webinários, tá? Então, Rui, por favor. Sim, sobre os webinários que vamos fazer dedicados ao specify, e hoje serão quatro, nós teremos sempre uma metodologia que pretende, antes de mais, fazer um levantamento sobre quais são as necessidades e dificuldades que as instituições têm no uso do specify para preparar o nosso webinar cobrindo essas necessidades. E, portanto, cada webinar terá uma componente dedicada à utilização do specify nas suas diferentes vertentes. Depois, vamos ter, então, essa tal componente de perguntas e respostas para, tendo sido identificadas as dificuldades, tentar resolver as soluções ou inventariar as soluções para as questões para a resolução sobre as dificuldades que as pessoas têm para a implementação do specify dedicado às suas questões. E, depois, teremos sempre, nos nossos webinários, uma outra parte de intercâmbio de experiência entre as diferentes coações. Nós teremos aqui instituições que estão a níveis diferentes do seu programa de digitalização das coações e, por isso, é sempre interessante podermos ter essa oportunidade de troca de experiências. E, finalmente, todo este trabalho que nós estamos a fazer está enquadrado numa comunidade global que eu vou chamar de Informática para a Biodiversidade. E isso envolve os BIF, mas envolve também outros parceiros desta comunidade global em tempos que foi chamada o Observatório Global de Biodiversidade. E, por isso, é muito importante nós podermos, também nestes webinários, termos uma consciência de como é que a nossa atividade se enquadra nessa comunidade global e quais são os desenvolvimentos que têm acontecido. Portanto, teremos no nosso webinário uma parte também dedicada à identificação das notícias e das atividades relevantes a nível global. Portanto, como dizia, teremos quatro webinários. Estes quatro webinários vão evoluindo na componente de especialização e aprofundamento sobre o conhecimento do specify. As próximas quatro webinários terão essa sequência. E antes do webinário acontecer, que normalmente acontece na última semana do mês, nós teremos estes webinários desde outubro até janeiro, por volta do dia 10 de cada mês irão receber e, por favor, divulgar questionários que vão identificar, ou que vão procurar identificar exatamente quais são as necessidades em termos de funcionalidades, as dúvidas que têm rotabilmente ao uso de sistemas de gestão de coerção, quais são as dificuldades específicas sobre a implementação do specify, para que nós possamos ter oportunidade durante o webinar para tentar responder a essas questões, tendo assim uma ideia de quais são as dificuldades que existem na comunidade. Vamos ter também a oportunidade de saber qual é que é o ponto de situação no desenvolvimento da implementação do webinar nos vários países parceiros e, portanto, este é o programa que temos para os quatro webinários que teremos dedicados especificamente sobre o specify, que, como disse, passa muito pela resolução de problemas, mas também pela construção de um espírito de comunidade. Um dos objetivos principais deste projeto é reunirmos uma comunidade que fala português à volta desta questão específica da gestão informática das relações, para que possamos, com esta comunidade que estamos a tentar implementar, ter uma rede de nossos irmãos com quem possamos falar, colocando as questões, obtendo respostas, ajudando e, portanto, implementarmos essa comunidade para que este projeto possa ter sequência e este tipo de atividades possa ter sequência neste âmbito de língua portuguesa. Obrigado, Luciano. Obrigada, Rui. Depois a gente vai abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, então, sobre isso, depois a gente vai abrir para as pessoas tirarem suas dúvidas. Bom, então, agora eu vou entrar no assunto do diagnóstico das coleções zoológicas brasileiras. Então, como eu disse, uma das vertentes deste projeto é que a gente atualize o conhecimento sobre as coleções zoológicas do Brasil. A metodologia, e aqui eu apresento uma tabela, vou falar um pouquinho, vou falar rápido porque o tempo não permite, mas, como eu digo, a gente vai estar disponível depois para discutir. As atividades serão o levantamento das coleções zoológicas existentes no Brasil, que vai ser, então, está sendo, nós já começamos em julho a fazer esse levantamento, a realização de um levantamento das coleções de dados básicos associados, quais são as pessoas responsáveis, etc., nos bancos de dados existentes, e não tem um período para término, então ele vai estar em constante atualização, à medida que nós estamos encontrando as coleções, as coleções nos encontrando, a gente vai atualizar esse levantamento, essa lista de coleções. Nós estamos, então, para tentar abranger da melhor forma possível todas as coleções, não só em termos taxonômicos, como em termos de origem das coleções e missões das coleções, nós vamos trabalhar com dois grupos de trabalho, então, um grupo de trabalho que a coordenação é formado por mim, Luciane Marinoni, a doutora Norma Ganho, a doutora Ana Dalmolin, a doutora Lívia Botin e a doutora Gisele Moraes, que nós já estamos trabalhando nesse, no levantamento, e já vou falar para vocês de um questionário prévio que nós estamos montando para mandar para as coleções, e nós vamos também trabalhar com o que eu chamei de GT avaliação, que seria a coordenação mais membros das sociedades científicas para discutir, então, o questionário e a análise, depois, final desse diagnóstico. A ideia é que esse GT de avaliação seja indicado pelas sociedades científicas, eu já vou mostrar a lista das sociedades que fazem parte do fórum de sociedades afins à zoologia, e depois, então, esses grupos vão trabalhar no estudo e confecção do questionário prévio, aqui tem as datas, então, a ideia é que a gente consiga terminar tudo isso até fevereiro, então, agora, o estudo e a confecção desse questionário prévio está sendo feito pelo GT coordenação, e nós vamos tentar terminar esse questionário até dia 14 do 10, daí nós vamos enviar esse questionário prévio, no dia 15 do 10, para o GT avaliação, esse GT vai, então, trabalhar em cooperação com o GT coordenação e vai avaliar esse questionário, discutir, adaptar o questionário aos diferentes grupos taxonômicos, e esse período, então, está previsto para o dia 15 do 10 ao dia 12 do 11, então, um mês para isso, né, e depois o envio do questionário aos curadores no dia 15 do 11, e deixando esse questionário aqui, e isso aqui ainda é um pouco, não é, são datas que foram estabelecidas a priori, mas que podem ter alguma adaptação, né, de acordo com o projeto apresentado para o DIBF, nós temos datas que nós temos que cumprir, né, então, isso aqui está dentro da data, mas a gente tem um pouquinho de flexibilidade para, principalmente, a análise dos resultados, que eu acho que a parte é mais importante, né, porque não adianta só a gente ter as informações no diagnóstico e não fazer uma análise bem criteriosa desses resultados, tá? Então, a priori, isso aqui é um resumo da metodologia de como vai ser feito o diagnóstico das condições zoológicas do Brasil. O grupo de trabalho para avaliação, confecção e análise desse questionário, e depois também a análise das informações, né, que vierem dos resultados e das respostas para esse questionário, vão ser compostas por, esse grupo vai ser composto por representantes que essas sociedades todas, científicas, vão enviar para o nome, né, de uma pessoa que nos auxilie nessa construção. Então, a ideia é que nós tenhamos representantes da sociedade de carcinologia, entomologia, herpetologia, ictiologia, malaco, mastozoologia, ornitologia, primatologia, da Sociedade Brasileira de Zoologia, né, a Brasileira de Estudos para Elasmo Banque, os quirópteros e a Sociedade Entomológica do Brasil. A ideia, e esse questionário está sendo montado já, porque, na realidade, a gente não está partindo do zero, né, nós já trabalhamos isso em alguns outros momentos, desde 2015, que é a Sociedade Brasileira de Zoologia e a própria, nós já temos, né, eu mesmo como pesquisadora já organizei trabalhos, inclusive com a doutora Lívia Boutin, que está nos auxiliando nesse evento, fizemos uma análise da qualidade, recursos humanos, acessibilidade, informatização, gestão e infraestrutura das coleções, né, e a nossa experiência com isso mostrou que nós temos que trabalhar com grupos taxonômicos e é essa abordagem que nós pretendemos dar, então, a essa nova análise e avaliação das coleções zoológicas do Brasil, né, quer dizer, avaliação não, até isso é uma, essa palavra não é muito adequada, é avaliação dos resultados para que nós tenhamos um perfil individual das coleções e um panorama geral das coleções zoológicas. Então, nós vamos fazer um levantamento das coleções, vamos mandar, estudar, mandar esse questionário para que todos preencham, vamos fazer uma análise das informações e teremos, então, assim, um perfil individual das coleções zoológicas, um panorama geral das coleções zoológicas, para que nós possamos, em algum momento futuro, planejar, então, ou fazermos uma estratégia com o planejamento para as coleções zoológicas, para as coleções biológicas do Brasil, né, a ideia é que a gente trabalhe todas as coleções em algum momento. E para que a gente venha depois, com isso, né, ter uma política nacional para as coleções biológicas, que é uma coisa que também já está no planejamento da maioria dos curadores e das instituições que possuem coleções biológicas, de forma geral, há muito tempo, né, então, a ideia é que a gente consiga colocar isso agora em prática, né. O conteúdo dos webinários, aqui a gente vai ter, então, na realidade, são sete webinários e um workshop presencial, que tem, eu já vou mostrar as datas, né, mas a ideia, isso é óbvio, se a gente já tiver condições, no ano que vem, eu espero que sim, de fazermos esse workshop presencial, mas, então, nós temos o webinário 1, que é isso que nós estamos realizando hoje, que é a apresentação do projeto e a confirmação da cooperação entre nós, né, Angola, Brasil, Portugal, e os países de língua portuguesa. O webinário 2, nós teríamos introdução às funcionalidades especificais 6, vejam, essas aqui são os itens principais do webinário, outros assuntos vão ser tratados dentro deles também, tá, então, eu deixei aqui como uma linha para dar uma ideia do que vai ser tratado basicamente no webinário. No webinário 3, a publicação de dados para utilizadores avançados, no uso e requisitos de infraestrutura informática, preparação e importação de dados para os especificais 6, depois, lá no webinário 6, né, com base naquele cronograma que eu mostrei para vocês, a gente já teria condições de apresentar o perfil ou o estado da arte das coleções zoológicas brasileiras. No webinário 7, compartilharmos entre todos os países essas experiências, né, então, todos os países participantes do projeto vão trazer as suas experiências para esse evento. E, no final, então, o workshop presencial que tem a ideia de fechar esse projeto, então, com a apresentação do diagnóstico, com a discussão da avaliação, com uma discussão mais das pessoas pessoalmente, né, em relação a specify, para tirar dúvidas, né, e, principalmente, também com relação ao controle e qualidade de dados, né. Então, esse seria o conteúdo dos webinários que nós vamos fazer, então, a partir, um por mês, né, a partir de hoje, né, então, no mês que vem, a gente já tem outro, e essas seriam as datas que vão estar, então, disponibilizadas nessa página aqui, né. A gente vai depois, como eu disse para vocês, no próprio YouTube, colocar todos os links para esses, essas páginas, né, que a gente está apresentando aqui. Inclusive, para essa apresentação, né. Então, o webinário 2 vai ser dia 29 de outubro, o webinário 3, 25 de novembro, o 4, 15 de dezembro, o 5, 21 de janeiro, o 6, 25 de fevereiro, né, aqui, que seria o da diagnóstico, que por isso que eu prevejo que a gente possa ter um pouquinho de atraso nisso, e o webinário 7, março de 2022. A ideia é que a gente consiga, em junho do ano que vem, fazer esse workshop presencial, provavelmente em Brasília, né, que é o ponto que eu acho que é mais de acesso a todos, né, inclusive o pessoal que vier de fora do Brasil. Bom, agora, eu não sei se o doutor Sebastião está presente. Salomão Bandeira. É Salomão, escuta, não sei por que falei Sebastião, perdão. Não, né, então eu vou apresentar para ele, ou você quer apresentar, Rui, você que já sabe um pouquinho mais de Moçambique. Sim, posso fazer o assunto, sim. Isso, na realidade, nós temos aqui, e eles vão participar, né, têm participado das reuniões, mas hoje quem vai apresentar, porque já tem um histórico com o Dibif, e por isso que eu acho que até com o Dibif Portugal, né, acho que até por isso que é bastante interessante que o doutor Rui faça essa apresentação de Moçambique, mas nós temos também a presença do doutor Evandro Lopes, que tem participado das reuniões de Cabo Verde, Abnil de Lima, que está presente, né, até depois, se quiser, eu vou passar a palavra a ele, se ele quiser falar alguma coisa, de Santana e Príncipe, e o doutor Salomão Bandeira. Então, Rui, por favor, se você puder falar um pouquinho de Moçambique para nós. Sim, a atividade com o Sambique no âmbito do Dibif vem a ocorrer desde 2016, onde fizemos um primeiro workshop sobre a apresentação do Dibif na Universidade de Eduardo Mandoano, onde tivemos uma boa participação de várias instituições, principalmente de Maputo, mas também algumas de fora, e no âmbito desse workshop que durou mais de um dia, tivemos a oportunidade de ter contatos ao nível do Ministério do Ambiente, do Maprama. E, portanto, houve, desde logo, um interesse de Moçambique em participar. A atividade do Salomão Bandeira é botânico, apesar de ter uma atividade muito relacionada com a botânica marinha, digamos assim, e também, para a mãe, professor da Universidade de Eduardo Mandoano, uma abrigação forte, quer ao Museu de História e Natural em Maputo, quer ao Jardim Botânico Universitário, e ao herbário, um herbário que está sediado na Universidade de Eduardo Mandoano, mas também outros herbários, nomeadamente do Instituto Nacional de Investigação Agrária. Portanto, são vários herbários que são a atividade em que o Salomão Bandeira tem colaborado. Portanto, para além de ter outras atividades relacionadas com o desenvolvimento de vistas vermelhas e tudo isso, nomeadamente o herbário da Universidade de Eduardo Mandoano, que está associado ao Jardim Botânico, participou já também no Programa Global Opa! Acho que o Rui caiu. Rui? É, o Rui caiu. Então, pessoal, eu vou continuar falando, tá? Acho que a internet dele caiu novamente. Essa apresentação, então, fala de Moçambique, né? Quais são os objetivos principalmente que eles têm sobre as coleções, né? E como o Rui falou, eles têm uma... mais... Eles estão mais voltados para os herbários, né? Do que coleções zoológicas. Eles têm... Todas as coleções do Jardim Botânico Universitário já estão digitalizadas e disponíveis nas plataformas internacionais e especializadas. O herbário, tanto o herbário quanto o Jardim Botânico Universitário virtual foram criados e já estão em funcionamento. E eles tiveram, então, um aumento em 70% a partir, né, de toda essa atuação, eles já tiveram um aumento em 70% do acesso às coleções tanto do herbário quanto do Jardim Botânico Universitário. O Museu de História Natural, ele tem, né, e é isso que eu... Por isso que eu acho que a gente tem muito em comum, né? É necessidade contínua de digitalização e modernização das coleções, o que é, como eu digo, comum a todas as coleções, acho que não só do Brasil, mas de todos os países de língua portuguesa, tá? Então, quais são os resultados esperados desse projeto, né? A partir da integração desses países lusófonos, né, discutindo e pensando e, né, inclusive a própria experiência que nós vamos ter com o diagnóstico das coleções zoológicas, né, eu acho que vai ser bastante importante para a gente trocar experiência, passar essa experiência para esses países, né, a apresentação dos webinários, principalmente em português, que eu acho que é uma das dificuldades, né, dos curadores, que para, os manuais que também vão ser traduzidos para o português e liberados, né, disponibilizados provavelmente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela Sociedade Brasileira de Zoologia. Nós temos a ideia de fazer um fórum de discussão com todos os curadores, não só, todos os curadores de todas as coleções, né, não só zoológicas, mas também os herbários, e a troca de experiências entre essas instituições vai fazer com que nós tenhamos, então, técnicos, curadores e pesquisadores capacitados no specify engeniciamento digital de coleções biológicas, que nós tenhamos bancos de diversidade, de biodiversidade, incrementados, e tenhamos uma participação mais efetiva no DIBIT, que hoje é a maior plataforma de informação e biodiversidade mundial. Nós teríamos condições de ter informações dos bancos de dados e biodiversidade qualificadas, teríamos, acesso e a troca de experiência entre a comunidade dos países lusófonos pela integração desses membros e pela manutenção da comunicação, então, nós precisamos ter essa comunicação constante, teremos as informações em biodiversidade padronizadas e estandardizadas, o que é importantíssimo para o desenvolvimento da ciência, eu acho que a gente nunca pode deixar de ter em mente que essas informações estão sendo disponibilizadas principalmente para a ciência, óbvio, também para a comunidade leiga, mas eu acho que a gente precisa ter essa ideia principalmente na situação de hoje, em que a gente percebe como é importante o conhecimento da biodiversidade para o bem-estar humano, e com tudo isso teremos coleções biológicas e instituições fortalecidas, então, eu acho que esse é o objetivo principal. Eu gostaria, então, de agradecer a participação de todos, estamos um pouquinho atrasados, né, pelas dificuldades apresentadas, técnicas, mas eu acho que não é, não vai onerar em nada a nossa discussão agora, e, como eu disse já, em outros momentos a gente vai deixar os e-mails e os links todos disponíveis no YouTube com a apresentação de hoje, e chama atenção que, para aquelas instituições que ainda não têm a sua inscrição não só no catálogo das coleções do CBBR, mas também a disponibilização das informações de suas coleções, nós temos aqui, então, os e-mails da Keila Juarez e da Clara, que são hoje as responsáveis por isso dentro do CBBR. temos um e-mail específico do projeto, que é o cesp.dibif.2021 arroba gmail.com para aqueles que tiverem informações, que quiserem informações sobre o projeto, e eu acho que agora nós podemos, então, abrir, né, para a discussão, como eu disse, nós temos meia hora, passamos um pouco, até não foi tanto do nosso prazo, né, nós começamos uma e vinte, dez e vinte, terminamos onze e trinta e dois, então, a apresentação deu dez minutos a mais do que estava previsto, então, por enquanto, tudo dentro do do que havíamos planejado. Então, nós temos formas de pergunta, eu vou ver aqui com a Keila e com as meninas. A primeira pergunta, Luciane, é da Cristiana Serejo, eu mesmo posso responder rapidamente, depois a gente coloca uma resposta mais explicada, eu posso fazer muito rapidamente, porque é relativa à padronização. Ela está perguntando, além do Darwin Koch, que é uma abordagem de padronização mais básica, qual tipo de padronização de dados por coluna tem sido discutido para ser seguido pelos curadores? Então, como você colocou, realmente, para registro de ocorrência, a gente usa o padrão da Vincor, que tem mais de 200 termos, que são os títulos das colunas, e aí já entra, já tem alguma referência aos tipos de hábito, localidade, mas realmente a gente precisa aprofundar isso, por exemplo, para a gente nominar os tipos de fitofisionomias no Brasil, para todo mundo usar o mesmo nome, então a gente já está iniciando um grupo de discussão e depois a gente vai colocar aqui, quem quiser participar, para a gente tentar ter isso padronizado para o Brasil. A próxima pergunta, e aí a gente passa uma resposta melhor explicada, para a gente não se aprofundar muito. A próxima pergunta é para você, Luciane, quais serão os principais aspectos abordados no questionário aplicado para o diagnóstico das coleções zoológicas? Como eu mostrei ali na apresentação, nós vamos ter, deixa eu mostrar aqui, vários itens que vão ser rapidinho aqui, só para voltar aqui, que acho que é mais fácil. Vários itens que vão ser aqui, dentro de cada um desses itens, qualidade, recursos humanos, acessibilidade, informatização, gestão e infraestrutura, a gente tem um bloco de perguntas, né? A ideia é fazer com que essas perguntas sejam, as respostas sejam padronizadas, então que a gente consiga ter uma padronização das respostas para tentar ter um perfil e um perfil das coleções, né? Então, essas perguntas vão ser normalmente objetivas, então a gente não vai dar muita chance para anunciar um espaço, né? Para que cada curador fale o que é, acho que é necessário, mas dentro de cada uma dessas perguntas as respostas vão ser bem, a gente está tentando fazer intervalos, tá? Então, são esses os itens, qualidade, recursos humanos, acessibilidade, informatização, gestão e infraestrutura. A gente vai tentar abarcar todas, todo, todo, toda a coleção, né? desde a sua importância, né? Desde a sua que é que eu digo todas são importantes, né? Mas desde a sua formação, né? De qual é a missão dela, qual é a origem dela, até os objetivos que ela tem como instituição, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma visão bastante importante. E infraestrutura, lógico, né? A gente vai tentar avaliar toda a coleção, né? Todos os itens. A próxima pergunta é do Arion Túlio. Eu acho que pode ser direcionada ao Rui Figueira. Seria, para coleções que utilizam outros bancos de dados, há ferramentas, suporte para a migração para o Specify? O Specify tem um modo de importação de dados que permite importá-los a partir de qualquer planilha. Por isso, sem um conhecimento técnico aprofundado, é sempre possível pegar numa planilha, numa tabela de dados e importar no Specify. Se houver na instituição alguém com conhecimento avançado... Ai, o Rui caiu. Rui de novo, por favor. Eu vou pular... Eu vou pular as perguntas que são para ele, depois eu volto, tá? Tá bom. Porque tem mais uma sobre o Specify. Pergunta para a Keila. Os dados já incluídos em outros bancos, Species Link, poderão ser incorporados pelo CBBR? Essa pergunta é da Angélica Maria Panteado Martins Dias. Na verdade, a gente já consome os dados do Species Link. O Species Link é um slide que eu mostrei para vocês sobre o compartilhamento dos dados por meio do IPT, o Species Link também utiliza o IPT, todos os dados dos herbários, o CRIA coloca no IPT do CRIA e a gente consome esses dados. Então, a gente já consome os dados do CRIA, sim. o Cleverson até pode responder também às perguntas do Specify. Ele se colocou à disposição aqui, se vocês quiserem. Estamos a conseguir ouvir? Sim, agora sim, Rui. Vamos rezar. Podem-me fazer a pergunta, se faz favor. A pergunta, de novo, Keila. Ok. Se lembra, estou voltando para ela. Está bom. Enquanto procuras, Keiva, eu vi uma que é se vamos cobrir o Specify 7. Sim, vamos cobrir, sendo que a arquitetura do sistema Specify implica que quem usa o Specify 7 tenha que ter um Specify 6, não no uso do dia-a-dia, mas se tem que ter uma instalação do Specify 6. Na verdade, o Specify 6 foi desenvolvido para a desktop e mais tarde a equipa Specify desenvolveu o 7 sobre o 6, mas que usa uma infraestrutura comum. Portanto, na verdade, as funcionalidades que vamos falar vão ser do Specify 6 porque depois o uso do 7 é em tudo igual porque exatamente usa a mesma infraestrutura comum. Portanto, ficarão os dois, nós vamos tratar disso no primeiro webinar, ficarão os dois cobertos. Ok. A pergunta que você estava respondendo, Rui, era para coleções que utilizam outros bancos de dados há ferramenta, suporte para a migração para o Specify? Sim. Eu vou responder tudo do princípio porque eu falei muito, mas percebi que vocês não ouviram nada porque a ligação caiu. O Specify permite a importação de dados a partir de uma planilha de Excel ou uma planilha CSV e isso, portanto, é possível fazer a exportação dos dados da base de dados atual para uma planilha e sua importação. Isto sem ter um conhecimento especializado em bases de dados. Se houver alguém que saiba fazer, usar SQL, portanto, programar os dados a partir da própria gestora da base de dados, é possível preparar outro tipo de importação diretamente da base de dados atual para o Specify, mas isso requer conhecimento desse que é aprofundado. Não sendo possível, é possível fazer uma exportação para uma planilha e fazer a importação através do Specify ou ter as ferramentas preparadas para fazer essa importação. A próxima pergunta de Aline Andriolo é para a Luciane. Esse questionário será enviado apenas para as coleções que estão inseridas no CBBR? Não. Na realidade, nós fizemos um levantamento geral de coleções que nós já tínhamos na base de dados da Sociedade da Geologia. Nós adicionamos os que estão no cadastro do CBBR. Estamos fazendo uma pesquisa bastante ampla na internet, em todas as instituições, e fazer, tentando colocar de uma forma mais ampla possível todas as coleções do Brasil, todas as coleções zoológicas. Esse questionário vai ser enviado para todas essas coleções. A gente ainda está, eu vou planejar uma forma, vamos planejar uma forma de disponibilizar esse questionário no Facebook, em outras mídias. Vamos deixar na página do CBBR também disponível para que as pessoas entrem e acessem esse questionário. Então, não necessariamente ela vai ter que estar em uma base de dados nossa para que ela possa preencher o questionário. Se ela tiver acesso em qualquer uma das mídias, ela pode fazer. A ideia é que a gente consiga entender melhor qual é a situação do Brasil em termos de coleções zoológicas. Então, a ideia é que a gente passe isso para todo mundo. Ok? E para complementar, eu vou colocar aqui o link para vocês, tem um cadastro para as coleções. As pessoas já podem fazer. Já podem cadastrar no CBBR e a gente está disponível. Um dos objetivos do projeto também é que a gente tenha todas as coleções zoológicas ou todas as coleções biológicas nesse projeto zoológicas cadastradas no CBBR. É que a gente faça do CBBR o catálogo oficial de coleções do Brasil. A próxima pergunta eu vou passar para você, Luciana. É grande. É grande. É do Arion Túlio Aranda. Arion! As informações sobre a biodiversidade das coleções biológicas são estratégicas para questões de segurança alimentar, saúde pública, conhecimento, conservação e uso sustentável da própria biodiversidade. No entanto, as poucas iniciativas governamentais em prol das coleções priorizam dados abertos, informatização e integração em redes, sem um olhar específico para a sustentabilidade e manutenção das coleções e seus acervos físicos. Como promover uma abordagem sistêmica para o conjunto desse patrimônio em futuras iniciativas? Estamos começando. Eu vou responder só isso. Estamos começando. o objetivo desse projeto é iniciar esse processo. Acho que a gente já conversou várias vezes, não agora, mas muitas vezes desde 2005 que a gente está abrindo. Eu vejo um monte de pesquisadores aqui, curadores, que a gente sempre tem discutido essa questão. Mas a ideia é que a gente, a partir desse diagnóstico, a gente consiga perceber quais são os gargalos e quais são os problemas das coleções, que a gente saiba onde estão as coleções, quais são as instituições em que elas se encontram, para que a gente venha a ter um planejamento inclusive para a gestão de recursos, não só do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas de outras iniciativas que a gente tem que também começar a procurar. eu acho uma das coisas que a gente tem aprendido bastante é diversificar em termos de busca de fontes de recursos. Eu acho que a gente só vai conseguir isso a partir do momento que a gente tiver um plano, um planejamento e uma ideia ou uma visão estratégica do que a gente quer. Hoje a gente não sabe, como eu digo, dizer quantas coleções, o que é considerado uma coleção zoológica no Brasil, quais são os objetivos dessas coleções, se a maioria é de coleções didáticas, científicas, o que quer que seja. Então a gente precisa, para poder desenvolver esse plano estratégico que, como coordenadora desse projeto, é um dos meus objetivos, porque eu sei da ansiedade e da necessidade e da premência disso para o Brasil, é que a gente tenha o mais breve possível esse planejamento estratégico. Eu acho que a experiência que eu tenho, principalmente com as coleções do Estado do Paraná, já me dão um pouco de ideia do que a gente precisa, mas a gente precisa ter isso registrado e documentado. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente tenha esse documento com o diagnóstico, e um plano traçado pela comunidade que entende das coleções no Brasil. Então é por isso que esse evento hoje está sendo feito, tentando alcançar o maior número de pesquisadores e curadores que sabem das coleções zoológicas no Brasil e das biológicas, assim como as instituições. Então, eu acho que é isso, a gente tem isso em mente, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, quando começa a demonstrar e a chamar a comunidade para participar desses projetos, ele está demonstrando, sinalizando que ele tem essa intenção. Então, eu acho que isso é bastante importante, tá? E é isso, se depender de quem está organizando e coordenando esse projeto, né, e do próprio Ministério, que é quem está propondo, eu acho que isso vai acontecer, tá? Eu gostaria só de acrescentar que o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações tem feito grande esforço para pagar a contribuição do DIBF, e o DIBF é uma plataforma que está muito aberta, né, a todos, tem muitas ferramentas, então, entrem, participem mais também, porque a gente consegue melhorar a capacitação de todos também, e vocês podem trazer as dúvidas, né, que estão lá na página do DIBF, ok? Para a gente usar isso que é de todos, né, é um dinheiro público que está sendo gasto para os pesquisadores do Brasil. A próxima pergunta é de Angélica Maria Penteado Martins Dias para Alessandra Ambrosi. Será possível conseguir, a partir do governo brasileiro, recursos para capacitar pós-graduandos de outros países de língua portuguesa em estudos de biodiversidade? Obrigada, Gisele, pela pergunta, porque me dá a maior possibilidade, desculpa, Maria Angélica, de explicar um pouco como funciona a cooperação. Nós temos que ter em mente que existem alguns tipos de cooperação. Nós temos a cooperação técnica, que é coordenada aqui pela ABC e também financiada pela ABC, que busca o desenvolvimento de capacidades de instituições, de pessoas ou de grupos populacionais. Por meio do que se baixa essa cooperação com esse desenvolvimento de capacidades? Por meio de ações de capacitação, podem ser seminários, podem ser cursos, podem ser workshops, pode ser elaboração de publicações, de manuais, de metodologias, que visam um salto qualitativo ou na instituição ou, enfim, no trabalho da pessoa que ali está inserida ou que é beneficiária dessa ação. Nós temos a cooperação educacional, que aí trata da capacitação, enfim, aí de mais longo prazo, são as bolsas que o Brasil concede para estudantes estrangeiros, tanto no nível de graduação como de pós-graduação em nossas universidades e a cooperação financeira, que pode ser reembolsável ou não reembolsável. Então, para ser assertiva na sua resposta, a gente precisaria saber qual seria o escopo dessa capacitação. Por exemplo, se o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nos apresenta um projeto para capacitações de curto prazo que podem envolver esses diferentes métodos para, por exemplo, estudantes pós-graduantes de outros países colaborarem com os nossos sistemas, sim, sim. O que eu não poderia aqui assumir seria, por exemplo, pagar para que estudantes estrangeiros fizessem uma pós-graduação aqui no Brasil de longo prazo. Mas capacitações de curto prazo, sim, seria possível, sim. Eu não sei se eu atendi direito à sua pergunta, mas nesse sentido, sim. Obrigada, Alessandra. Keila, eu gostaria de passar a palavra para o Luiz Malabarba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele está com a mão levantada. Bom dia para todos. Oi, Mala, tudo bem? Tudo bom. Inicialmente, Luciane, eu acho que parabéns para o MCTI, para a SBZ, pela organização desse projeto e todos os demais envolvidos que estão fazendo essa apresentação para nós. Além da daquela lista de resultados esperados que tu fizeste no fim da apresentação, a gente pode ter certeza de que essa informatização de coleções, de todas as coleções, idealmente, ela vai trazer uma quantidade de informações de biodiversidade biológica que não está atualmente disponível que vai ser extremamente importante para o Brasil. Mas eu tenho algumas perguntas sobre o projeto e como vai funcionar esse processo. uma pergunta é sobre esse recurso de bolsas que vai ter, se ele é dirigido para a equipe? Não, é, é para o recurso, porque não é muito dinheiro, na realidade, é pouco recurso. É para que a gente, não, não, é para que a gente consiga contratar pessoas, por exemplo, a Lívia, que está nos ajudando aqui agora, ela está sendo contratada pelo projeto para poder, então, é ela que vai ajudar nessa parte de análise e mesmo tem ajudado na parte de tecnológica, né, então, por exemplo, passar, fazer todo esse trabalho, então, é ela que está trabalhando, a gente tem esse recurso, a gente tem recurso para fazer o translator, como é que se chama? Tradução, né, Rui, para a língua portuguesa dos documentos que estão em inglês, então, é um recurso pouco que é para esse tipo de ação dentro do projeto, né? Tá, e uma outra pergunta, então, assim, como que está sendo, ou se já está sendo planejado, ou se vai ser discutido nos próximos do webinar, como está sendo pensada esse fluxo de informações, né, então, as coleções vão informatizar os seus dados no specify, as que não estiverem ainda, né, mas as que já estiverem, e esse, vai haver uma conexão, um link, uma transferência desses dados para o CBBR, ou para o GBIF, né? CBBR, e quando você coloca isso, que é uma das coisas que a gente precisa entender, e que muita, a comunidade, às vezes, parece que não, ainda não compreendeu, né? Quando a gente coloca as informações no CBBR, dos dados, dos exemplares, de cada um, de cada um, de cada um dos exemplares das coleções, esses dados, eles vão automaticamente para o DIBER, tá? Então, justamente por isso que a ideia é que a gente fortaleça o CBBR, que fortalecendo o CBBR, a gente fortalece o DIBER, né? E começa a ter, porque eu acho que uma das grandes ideias também é que, como eu falei na questão dos próprios recursos, né, que a gente precisa diversificar, e essa ideia de sustentabilidade, a gente precisa mudar um pouquinho o nosso, estudar melhor esse plano estratégico das próprias coleções, é tentar conseguir recurso, quem sabe, até de fora do país, né, em algum momento. Então, eu acho que se a gente mostra para o próprio DIBER que o Brasil está organizado numa comunidade que tem condições de colocar informação como nenhum outro país no mundo sobre o Brasil, né, porque hoje a gente sabe que a maioria das informações, eu não sei exatamente em Banco Ordem, mas até um momento atrás, a informação do Brasil vinha de outras coleções de fora do Brasil, né, ela não ia, não era, não era a gente que estava colocando informação disponibilizada, eram os museus do mundo inteiro que colocavam essas informações disponibilizadas. Então, se a gente puder comprovar que nós somos os grandes responsáveis por essa informação, a gente pode, quem sabe, mostrar essa importância e ter também em outras fontes, né. Diga, Rui, se queria falar alguma coisa? Só complementar sobre o fluxo da informação desde o sistema de gestão de coleções até os BIF, é preciso ter presente que este é um fluxo de dois sentidos, e por isso nós vamos num dos webinars ver como é que a partir do Specify exportamos dados para estar preparados para a publicação no CBBR e nos BIF através da criação de um objeto para organizarem Darwin Core, é uma das ferramentas que o Specify tem e porquê que isto é importante? Porque quando publicamos os dados neste formato padrão e esses dados vão fluir até aos BIF vamos continuar a ter a referência de cada registro e não se esqueça que quando os dados estão através do CBBR e através dos BIF estão expostos a uma comunidade global que vai dar feedback, que vai fazer questões sobre aqueles dados e portanto há um feedback dessa comunidade que pode ser positivo no incremento da qualidade da própria equação e portanto nesse sentido é importante que as instituições que estão a trabalhar em Specify publicar os dados através do CBBR através dos BIF nós em Portugal a publicação é diretamente através dos BIF é importante que essas que essas coleções estejam preparadas para depois receber esse input de volta que vai melhorar a qualidade das coleções Tá bom, obrigada Uma pergunta assim talvez o Rui possa responder também qual esse projeto tem uma relação com os desenvolvedores do Specify que me parece que os desenvolvedores do Specify eles podem dar um retorno em relação a exigências específicas de coleções ou algo assim existe essa relação ou ainda não? Não existe formalmente a relação sendo que nós temos colaborado com a equipa do Specify desde há muito tempo a equipa do Specify neste momento o projeto do Specify neste momento está associado numa associação multi-institucional para uma fundação para suporte do próprio projeto e há desenvolvimentos a acontecer mas alguns dos desenvolvimentos acontecem ao lado dessa própria equipa mas trabalhando em comunidade nós temos por exemplo presente aqui nesta nossa reunião uma pessoa da Universidade de Coimbra do Arvário da Universidade de Coimbra que desenvolveu uma outra ferramenta de crowdsourcing para ter o apoio da comunidade através do trabalho voluntário para a catalogação de imagens que numa plataforma web que hoje a informação pode recuperar e incluir diretamente dentro da base de dados do Specify este é um exemplo de um desenvolvimento paralelo que contribui também para esta comunidade e por isso daí eu insistia muito quando falei há pouco de construirmos esta comunidade porque isso permite-nos perceber as várias valências que temos na nossa comunidade há pessoas que são mais capacitadas num domínio outras que são capacitadas noutro e isso juntando todos esses esforços fazemos as coisas evoluir muito mais facilmente Oi, eu não sei se é sobre isso que o Ricardo Jorge quer falar Ricardo Viva Olá Tudo bem? Muito obrigado Primeiro eu queria dizer obrigado obviamente pelo convite por estar presente aqui e eu queria só falar por duas coisas porque uma é dar um exemplo real do que o Rui Figueira estava a falar porque na minha coleção de aves eu sou curador de aves no Museu de História Natural e da Ciência aqui na Universidade do Porto deve ser o sítio mais frio aqui mais alto que do mundo que está aqui nesta reunião mas nós temos uma coleção bastante grande de aves nos neotrópicos principalmente do Brasil e no ano passado eu publiquei todos os nossos dados sobre quase dois mil colibris que nós temos na nossa coleção e por causa dessa publicação já tivemos bastante feedback sobre alguns exemplares que a comunidade científica achou que pudessem estar errados ou não e algumas dessas informações já foram alteradas e novamente voltadas a pôr no vídeo por isso este é um processo como o Rui disse é um processo bastante interativo é um feedback positivo raramente é negativo é um feedback positivo em que vamos dar dados à comunidade e a comunidade nos vai dar informação para aumentar a qualidade durante e eu gostaria obviamente de mostrar este exemplo e a outra coisa é que obviamente eu acho bastante importante estas redes e este trabalho que estamos a fazer e por isso muito obrigado pelo convite por estar aqui presente e por poder estar aqui a ouvir o que vocês estão a fazer mas eu gostaria e acho também que por exemplo o Joaquim que do herbário de Coimbra também provavelmente terá a mesma pergunta é como é que nós podemos ajudar ainda mais para além neste processo porque obviamente já vai haver webinagens especificar mas como é que no processo deste o que é que nós podemos com o nosso know-how como o Joaquim como o Felipe Figueira falou do machine learning de imagens que o Joaquim tem etc como é que nós podemos ainda para o futuro ainda potenciar estas redes Obrigado Oi, acho que é com você Sim, posso responder Ricardo Olá Como vou estar-vos aqui Os canais para participar no projeto são principalmente dois O primeiro que está já estabelecido é a participação nos questionários de preparação de cada um dos webinagens as questões que vão ser colocadas permitem identificar quais são as expectativas as necessidades da instituição e as suas valências as suas capacidades portanto essa será uma das vias que depois faremos refletir nos webinários mensais e o segundo será da plataforma de comunicação que vamos criar vamos criar um fórum de comunicação associado a este projeto para reforço dessa comunidade e portanto vocês aí podem desempenhar todos nós mas pessoas com conhecimento particular podem desempenhar um papel de moderador de ativista de desenvolvimento das das suas capacidades e das especialidades que têm para suportar esta comunidade portanto o papel aí é muito importante porque um fórum como sabem é rico pela dependência que tem da participação dos seus membros e portanto esse é um canal principal o CBBR está nesta altura a ver qual é a via que vai usar para estabelecer esse fórum não é assim claro é muito acho que é bastante importante eu também porque como o Rui sabe eu também tenho uma vontade e tenho participado e tenho implementado cursos para tentar promover o valor dos museus mas também o valor que a informação biológica tem e como é que ela pode ser padronizada e estandardizada de modo com que chegue o mais pressa possível ao GBIF e etc por isso se no futuro houver possibilidades de ainda aumentarmos ainda mais essa ação formativa e etc claro que estamos todos aqui para isso obrigado Obrigada Ricardo Ok, lá mais perguntas? Eu vou colocar a próxima pergunta eu só queria dar um aviso se algumas pessoas tiverem que sair vocês podem deixar as perguntas no site a gente vai copiar tudo e colocar numa página do CBBR e a gente divulga tá bom? A gente vai respondê-las e deixar lá mas a gente continua até a Luciane autorizar A próxima pergunta é do José Luiz Birindelli Qual a previsão para um sistema no CBBR para atualização de dados como a Species Link? Eu vou passar para a Clara a Clara trabalha no CBBR ela que dá o apoio e o suporte para a entrada e estruturação de dados provavelmente vocês vão conhecê-la melhor daqui para frente pode passar Obrigada Keila então a gente está o que a gente está querendo fazer é meio que oferecer vários tipos de ferramentas para cada necessidade de coleção a gente está com esse projeto de Specify a gente tem alguns sistemas de gerenciamento de coleções além do Specify quem usa Bramas por exemplo a gente tem um sistema de atualização de dados automático a gente quem não quiser usar uma ferramenta e tem planilha a gente faz cursos de capacitação em Darwin Core e publicação no IPT e ao mesmo tempo a gente está pensando sim em desenvolver uma ferramenta que atualize que puxe os dados da coleção direto para o IPT a gente está querendo oferecer diferentes tipos de opções quem quiser aprender mais sobre padrão Darwin Core publicação no IPT eu convido vocês a entrar no canal do CBBR no YouTube que a maioria já está mas tem outros tem muitos tutoriais de padronização a gente faz conferências com as diferentes coleções também para ajudar a padronizar os dados e atender as demandas então são várias opções que a gente dá para os curadores a gente vai tentar colocar isso em algum dos webinars também ou no projeto de coleções biológicas que a Luciana está comentando e a ideia é isso é ir automatizando a entrada de dados parecido com o SpeciesLink mas com outras ferramentas também depende da demanda tem sistema de gerenciamento como jabote para coleções biológicas que automaticamente a gente puxa os dados Ok a próxima pergunta é da Gisele dos Morais é sobre a recente queda do ar não é da Gisele a Gisele é quem está pegando do chat do YouTube e passando para cá Ok então eu não sei de quem é mas vamos lá é sobre a recente queda do ar do ar se procurando aprender com isso as sites com redundância de informações do CBBR para que não percamos o acesso a esses dados sim o próprio só um pouquinho Felipe Abranches da Araújo Ok Ah é o nome veio depois Ok já então é o próprio Dibf mas eu acho muito difícil porque hoje o CBBR está na nuvem né eu acho que eu posso procurar essa resposta melhor mas eu tenho a impressão que a gente não corre o risco de perder os dados mas vou checar isso você quer complementar o sistema do CBBR ele roda no Amazon na nuvem nos servidores fora do do país tem várias vantagens inclusive o sistema de backup do oferecido pelo Amazon e além disso todo o sistema da RNP onde roda também o Lattes também está nesse processo de migração todo para serviços em nuvem o que oferece grandes vantagens em relação aos servidores físicos que estavam no data center da RNP e além disso o sistema do CBBR também pode sair cair pode sair do ar como qualquer sistema da internet ou plataforma mas existe um sistema de monitoramento dessas quedas e a gente rapidamente consegue colocar eles novamente no ar se qualquer sistema ou faltam dados alguma coisa vocês podem encaminhar uma mensagem para o CBBR no atendimento underline cbbr arroba rnp ponto br a gente tentará resolver o problema rápido obrigado tem um comentário de que o site do CBBR está fora do ar eu não pude checar se alguém puder checar depois outra pergunta do José Luiz Pirindelli dados sobre fauna e flora brasileira que estão em banco de dados coleções fora do Brasil serão incluídos no CBBR sim na verdade eles já são é como já foi já foi falado pelo Rui a gente a ideia a gente estando no DIBF tem todos os fluxos né do DIBF os países que publicam no DIBF a gente pode trazer todos esses dados que estão no DIBF como mandar e a gente já faz isso na verdade né a gente já repatria os dados e além desses dados da comunidade DIBF foram tiveram dois projetos no CBBR no Brasil desculpa que o CBBR participou de repatriamento né pra fauna e pra flora então a gente trabalhou com um foi coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro e repatriou dados de vários herbários de fora do Brasil então tem algumas situações específicas mas sim a gente tenta fazer isso também inclusive quando a gente começou a navegar pelo DIBF a gente colocou dados coletados no Brasil e publicados fora do Brasil e a gente teve um retorno de 3 milhões de registros então a gente salvou esses essa planilhona gigante e publicou também no CBBR a gente está querendo agora separar por museu para curar mais essas buscas mas tem muito dado repatriado também no CBBR inclusive a gente também repatria dados da plataforma DIBF do aplicativo de ciência cidadã como é o Ebert ou a naturalista A próxima pergunta é da Cristiana Serejo acho que poderia ser para a Luciane os webinários os webinários vão ter limite de participação por instituição vão ser transmitidos pelo YouTube também sim vão ser transmitidos pelo YouTube a gente precisa ver qual é o número de pessoas que tem interesse em participar eu acho que a gente vai ter que fazer uma triagem pelos questionários quem teria interesse em participar do Zoom mas dentro do Zoom a gente tem um limite de acho que 80 pessoas uma coisa assim então vai ter que ver eu acho que as pessoas vão ter que se a gente vai ter que fazer nesse questionário uma pergunta de quem gostaria de participar da reunião para fazer perguntas diretamente no Zoom e daí a gente faz como foi feita a inscrição nesse seminário nós vamos ter que fazer no próximo e até já deixo até chamar a atenção que parece uma coisa antipática até eu também não gosto muito e até foi uma das coisas que impossibilitou a entrada do Luiz Henrique essa inscrição anterior no Zoom a gente tentou fazer isso teve que fazer isso por uma questão de segurança porque nós soubermos de outros eventos em que entravam hackers dentro da entravam pessoas que não tinham sido convidadas dentro das reuniões da gente que não tinham que fazer óbvio e essas pessoas acabavam atrapalhando as reuniões inclusive eu soube de reunião que teve que ser finalizada porque ninguém conseguia mais discutir começava a colocar música eu sei que então para evitar como a gente teve uma a gente sabe que tem muita gente interessada em participar desse projeto a gente teve que fazer esse tipo de inscrição antecipada tá então é uma questão de segurança isso aí como eu digo que não é muito simpático é chato né às vezes não dá certo mas infelizmente a gente está sujeito a esse tipo de problema né mesmo com a tecnologia toda tá então é isso a gente vai ter um número limitado mas as pessoas que tiverem interesse quiserem participar podem ser voluntariado tá bom a próxima pergunta é do Marcelo Duarte ele parabeniza a Luciane e os esforços da iniciativa e a questão é sobre a informatização e qualificação das coleções o CBBR teve uma atuação muito importante para esse processo no passado junto com o MCTI com as bolsas de treinamento técnico vocês enxergam alguma possibilidade em curto prazo para termos esse apoio continuado com as bolsas do CNPq ou outra agência de fomento é bom a ideia Marcelo oi Marcelo tudo bem parabéns parabéns deixa eu te falar o Marcelo ontem foi eleito o novo museu o novo museu não desculpe o novo diretor do museu de zoologia de São Paulo então juntamente com o Luiz Fábio né o Luiz Fábio é vice-diretor e o Marcelo é diretor bom mas então Marcelo é o seguinte a ideia justamente é como eu te disse é fazer um plano estratégico então dentro desse plano estratégico depois que a gente tiver todas essas demandas das conexões as necessidades etc esse provavelmente vai ser uma das prioridades né então a ideia é que a gente faça esse plano estratégico presente para quem quiser que seja né a priori o Ministério de Ciência e Tecnologia que a gente vai fazer para daí ver como que a gente vai ou da onde ou como que a gente vai tirar recursos para essas prioridades tá então é por isso que é importante que todo mundo participe para ter essa visão e dizer olha isso para a nossa instituição é prioridade né então o Museu de Tecnologia de São Paulo hoje está interessado nesse tipo de solução para esse problema então a gente vai a partir do momento que tiver essas demandas e essas esse que eu acho que a gente vai ter que em algum momento fazer né que dói no coração mas a gente vai ter que a gente sabe que não tem recurso para tudo é elencar a prioridade tem que ser isso agora porque a maioria das coleções necessita porque a gente chegou num platô e precisa dar uma e passar desse ponto né então e é por isso inclusive Marcelo que a gente elencou aqueles cinco itens né que se você for ver lá um deles é a informatização então a gente vai tentar avaliar de forma separada cada um desses itens para tentar perceber aonde que está onde que são ou quais são né porque os gargalos a gente sabe mas quais são os gargalos que são o que devem ser imediatamente resolvidos né tá tem mais tem mais uma pergunta mas é é uma pergunta bastante pessoal de um desenvolvimento e ele pede o pesquisador pede auxílio então a gente vai entrar em contato direto com ele e tem uma pergunta do Fernando Zanella se fizer pesquisas diretamente no DIBF são acessados todos os registros para o Brasil seja de instituições daqui e do exterior certo certo eu queria só complementar é que os conjuntos de dados são quase os mesmos mas não são exatamente os mesmos que estão no CBBR e no DIBF pode ter algumas particularidades por exemplo o curador de determinada coleção pode não querer publicar os seus dados no DIBF então né e pode ser que alguns dados sejam publicados que não passem no CBBR cheguem no DIBF a gente ainda não atualizou no CBBR então pode ter um delay também basicamente são a grande maior parte os dados estão tanto no CBBR quanto no DIBF mas pode ter alguma pequena diferença e sim você pode fazer filtros por país no DIBF e ter todos os dados do Brasil inclusive os que vieram de outros países né que estão em outras instituições fora do Brasil acho que acabaram as perguntas então é isso que eu ia colocar um prazo porque já são meio dia e quinze a gente já ultrapassou um pouco né um pouco não mas pelo menos uns 40 minutos do nosso nosso prazo não que isso para nós importe porque eu acho que o importante mesmo é que a gente consiga discutir e colocar e disseminar esse projeto então eu queria saber tem mais alguém que quer falar alguma coisa Rui Cleverson eu posso falar rapidinho dos próximos webinários que a gente vai focar no Specify eu sei que às vezes muita preocupação e a gente passou aqui no museu por algumas preocupações também com vários curadores mas como a gente vai focar pelo Specify então não se preocupem com as importações que eu vi que tem perguntas das exportações aí a gente consegue os diferentes sistemas importar para o Specify a gente consegue colocar dentro do Specify a gente consegue usar ele como o principal objetivo que é ele como ferramenta de gerenciamento de acervo então a venda que a gente faz assim entre aspas do programa e para utilizar o programa é que na verdade ele auxilia muito a curadoria então não é só para publicação de dados apesar que fica parecendo que é muito só isso mas ele auxilia muito a curadoria na gestão inclusive com a comunicação do CBR então nós no museu já estamos desde 2016 com esse sistema implementado inclusive no Urbari então nós transportamos dados de planilhas em Excel de planilhas de texto de Brams de de programa de outros programas também do programa de dados da Microsoft todos eles nós conseguimos importar e padronizar todas as coleções temos 44 datasets hoje e não temos nenhum curador que deixou de utilizá-lo porque a gente conseguiu dar esse suporte e a ideia dos próximos webinars é mostrar isso tirar aprofundar mais esse tipo de dúvida inclusive em relação até backup dentro da própria instituição o que a gente precisa e achar os gargalos eu acho que a gente vai conseguir responder uma série aprofundar uma série dessas perguntas que teve e a gente consegue principalmente personalizar o specify então eu sempre acho que isso é muito importante na informatização não é o programa a curadoria que vai ou aquele acervo que vai se adequar àquela padronização de dados não a gente consegue pegar o software e adequar as necessidades da curadoria então isso responde uma pergunta lá da Cerejo no começo daqueles campos que precisam do Darwin Core a gente consegue trabalhar isso claro que no nível de aprofundação de aprofundamento maior mas isso a gente vai fazer nos próximos webinários acho que são cinco do specify e então a gente conta com vocês com o auxílio de todos também para que isso venha a acontecer e a gente consiga desenvolver com esse grande número de coleções que apareceram no chat tem muita coleção que a gente nem conhecia então só isso já foi um grande avanço então conte com a gente obrigada vou complementar essa fala do Cleverson fala Cristiano pode? sim então boa tarde a todos Cleverson na verdade a minha preocupação era um pouco da patronização entre as coleções porque o que eu sinto é os nossos bancos são antigos a gente herdou coleções de 50 60 anos obviamente são bancos que muitas vezes não estão padronizados e aí tem aquela questão da interconexão do dado entre as coleções no Brasil então a minha preocupação é um pouco essa a gente tem obviamente já o Davincor funcionando mas quando a gente fala de método quando a gente fala de várias situações tem uma abrangência grande de vocabulário que a gente pode se perder muitas vezes eu acho que era um momento importante da gente traçar minimamente esse vocabulário em que as coleções falem vamos dizer a mesma língua e ter isso nesse momento traçado assim isso é uma coisa bastante legal de a gente tentar fazer isso vai ter a ver muito com o que a gente pode fazer no próximo webinário da modelagem de dados quando foram importados e isso já pode aparecer nessa discussão muito legal porque isso já é uma coisa que a gente pode aparecer isso claro que vai ter a ver com cada área entomologia carcinologia obviamente etiologia mas isso quando a gente for falar um pouco de modelagem como que esses dados vão entrar numa importação a gente passou por coisa bastante semelhante num nível bem menor do nível da instituição aqui nesse sistema então eu acredito que é uma boa hora para discutir isso sim é pessoal por isso que eu acho que vale a pena a gente começar a discutir as coisas vão surgindo e a gente vai complementando uma ideia do outro é muito bacana isso vamos colocar um prazo final meio dia e meia pode ser relação meio dia e vinte então dez minutos mais perguntas Keila o Thiago pergunta se ficará gravada sim está no canal do youtube sim e a Daniela Soares faz uma pergunta o processo de inventário e diagnóstico proposto pelo projeto SESP SPZ requer uma equipe inter e multiprofissional que englobra várias áreas como será feito o gerenciamento das funções ações e etapas de curadoria direcionadas ao projeto que é tão robusto Oi a ideia bom primeiro que como eu digo a gente vai esse é um começo né a ideia e como é o momento quando a gente faz inventário e faz levantamento e faz diagnósticos não é uma coisa finita isso é sempre é uma coisa que tem que estar em permanente atualização né então eu acho que isso é um trabalho que a sociedade brasileira de zoologia começou lá em 2015 fez por conta naquele momento e agora está tendo o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia né então eu acho que isso estando dentro do planejamento do Ministério da Ciência e Tecnologia a gente vai ter uma continuidade que eu acho que é o ideal né que isso seja sempre permanente a ideia com a experiência que eu tenho que nós temos na sociedade brasileira de zoologia inicial inicial não com para que a gente consiga contemplar todas as áreas né porque como eu digo a gente precisa do conhecimento de como você diz ali né de pessoas que entendem de diversos grupos taxonômicos e essa é uma das demandas que eu percebi né num primeiro momento não tem como fazer uma um diagnóstico com um questionário por exemplo similar para todas as coleções porque as coleções elas são diferentes dentro dos grupos taxonômicos diferentes né então a gente vai ter que fazer já um questionário específico para cada um dos grupos a gente vai ter que decidir como a gente vai separar esses grupos ainda mas é toda essa todo esse trabalho ele já está sendo feito por esse grupo de coordenação que eu apresentei né tem cinco pessoas trabalhando e depois a gente vai contar com os especialistas que vão ser indicados pelas sociedades científicas de cada uma das áreas né inclusive a própria Cristiana Serejo que eu acho que já indicou né a gente já tem pelo menos duas pessoas dessas indicações aqui assistindo a esse seminário então a ideia é que a gente tenha os especialistas indicados pelas sociedades e essa dinâmica vai ser coordenada por esse grupo por esses grupos né então é essa ideia a priori né a gente sabe que vai dar trabalho que é uma coisa robusta mas só que não é e isso que eu quero que todo mundo entenda não é uma coisa que vai ser estanque ou finalizada em cinco meses né a gente vai estar sempre reavaliando chamando os curadores para participar e até essa é uma das que seria até o meu discurso de final de evento né a ideia é que todos os curadores ou todas as instituições ou todas as pessoas que tem interesse em coleções se apropriem desse projeto que participem desse projeto e que sintam-se contemplados por esse projeto né então a gente vai ter um canal aberto para discussão e eu sugiro que como justamente a gente precisa organizar né que vocês entrem em contato com as sociedades que são ligadas diretamente ao grupo taxonômico ou a coleção que você trabalha então você trabalha com insetos então entre em contato com as sociedades entomológicas do Brasil e brasileira de entomologia para saber quem é a pessoa responsável na sociedade por esse por essa ajuda ao projeto né então eu acho que se você é da carcinologia entre em contato com a diretoria da carcinologia para saber quem é que está dentro da sociedade ajudando esse projeto tá então a gente vai direcionar dessa forma a partir das sociedades científicas que são as responsáveis e que entendem né dessas coleções tá bom então a priori é isso não sei se se supriu a sua dúvida e esclareceu espero que sim só tem mais duas perguntas o CBBR vai ajudar a organizar algum treinamento para coleções que querem começar a usar o Specify bom é exatamente esse esforço que a gente tá começando aqui eu queria colocar que a gente não a gente não não entende muito bem de de Specify a equipe a reduzida equipe do CBBR por isso que a gente fez um esforço de contactar um especialista mundial que é o Rui Figueira que já tem experiência né de diversos cursos online inclusive e o Cleverson aqui no Brasil também que é referência então eles estão gentilmente se colocando para para fazer essa capacitação e a gente queria destacar também que a gente aprendeu com essa pandemia né trabalhar de forma conectada então a ideia do CBBR recolocar todos os vídeos todos os tutoriais todos e fazer aponte com os especialistas né então essa ideia que a gente após o o término desse projeto que a gente continue com essa capacitação online é a Rosana Cunha pergunta se haveria possibilidade de emitir certificados para os participantes posso ver eu não sei a sociedade brasileira de biologia e o próprio ministério de ciência e tecnologia talvez possam emitir um certificado né agora eu não sei como que a gente vai pensar em como que a gente vai saber se a pessoa participou realmente ou não né porque como é youtube então a gente tem que ver a gente tem que avaliar né eu acho que ainda mais dá para pensar sim acabaram podemos encerrar eu acho Luciana né bom gente então eu gostaria de agradecer a participação de todos né foi muito legal teve muita gente participando também não só aqui dentro da sala do zoom mas no youtube eu acho que mostrou realmente que esse assunto é bastante importante para a comunidade né eu quero convocar aqui né todos os os curadores e pesquisadores que sabem da importância das coleções e que tem interesse nisso em que façam as suas demandas que comecem a participar porque a partir do momento em que nós mostrarmos que há interesse e que há necessidade desse assunto ser tratado como prioridade no Brasil é isso vai ser tratado como prioridade no Brasil tá então eu acho que a gente precisa demonstrar isso sobre como que a gente demonstra demandando por assistir aos seminários responder aos questionários que vão ser enviados a todos da forma mais sincera possível né entrar em contato com as suas sociedades eu acho que isso também é importante né então as sociedades que vocês são afiliados membros que vocês se sentem mais relacionados né e não só entrar em contato com aquelas que vocês são membros ou que vocês não são membros mas se associar a essas sociedades né que eu acho que isso é importante porque essas sociedades hoje estão fazendo um trabalho que tem relevância para a ciência e precisam desse reconhecimento e muitas delas estão com problemas para se manter né então a comunidade é que tem que auxiliar nessa manutenção tá então eu acho que a gente precisa se você trabalha com mastozoologia associe-se à sociedade brasileira de mastozoologia e assim sucessivamente ou se você trabalha com outros grupos que não um só zoologia SBZ né que eu acho que é mais tradicional entre todas então eu acho que a gente precisa ser mais eu não sei se essa palavra mas mais companheiros mais corporativista não sei se dá para usar né mas eu acho que a gente precisa estar mais unido né e a partir dessa união a gente vai convencer as pessoas dessa importância e vai dar as instituições a responsabilidade de manter as coleções biológicas tá então eu acho que isso é importante ok então gente muito obrigada novamente e convido vocês então para duas coisas uma os curadores de zoologia responderem aos questionários entrarem em contato com as suas sociedades científicas e assistirem aos webinários também né eu acho que são duas coisas que precisam três coisas na realidade que vocês precisam como comunidade nos auxiliar tá para que outros projetos como esse sejam demandados para as nossas sociedades pelos ministérios né tá bom obrigada gente então eu fico feliz sabia que eu fico muito feliz de ver esse monte de gente aqui obrigado tchau tchau boa tarde parabéns Luciane obrigada agora é boa tarde a todos boa tarde agora sim obrigado Luciane tudo de bom tchau foi um prazer muito obrigada Luciane sucesso aí para todos nós obrigada gente até a próxima Luciana até obrigada Manuela tá obrigada obrigada Manuela obrigada Rui foi um prazer muito gostoso Lívia eu acho que você pode parar com a tchau tchau